E aí, Guti. Sempre. Gutzinho. Bom dia. Osoriense. Tô aqui. Muito bom, tô te ouvindo com alegria. Achei que tu não tava me ouvindo, mas eu tô com retorno de rádio, eu tô me ouvindo. Entramos no prédio da empresa, estávamos retornando de um café com o Cristiano Silva, tava chegando o Gutiérrez, com aquele cabelo molhado de quem tá vindo da natação. Não, pior que não, é que eu tava até meia-noite ontem, daí eu vim às onze, lavei faz tempo, é, tomei banho mesmo, nada de tarde. Meus colegas assim, felizes, animados, chegando pro basquete, como a gente disse. Isso aí. Carlos Guimarães já fez um gesto, tava indo pro B também, então o Guimarães tá conosco, ele comenta hoje o jogo do Internacional, Cristiano Oliveira comentou ontem o jogo do Grêmio, tá em home office, a Ana Aguiar já já estará conosco e o Luiz Magno também, o Luiz tá em home, né, tá na nossa querida Esteio, como diz o Guimarães brincando comigo também, é terra boa, sim, Esteio é uma terra magnífica. Bem, esse é o nosso time, vamos ao debate, temos um jogo hoje, que é uma das, daqueles match points do Internacional contra o Atlético do Paraná. Tivemos o Grêmio ontem, remanescem do jogo de ontem muitas questões, até acho que dá pra gente começar tratando de assunto Grêmio e depois passamos pro Internacional. Eu não sei quem, todo mundo acompanha o Grêmio aqui, né? Eu acompanhei. Eu acompanhei. Tu tava na parada? Não, sim, então acompanhei. Às vezes tem gente que tá e não acompanha. Que é o meu caso, eu tô no programa, eu absorvo 30% dos outros 70%, eu vou buscar depois quando eu ouço. Eu digo, mas o Guti tava falando isso, eu não me liguei. O Inter jogou ontem, na verdade, né? Jogou de verde e ganhou. Jogou e ganhou. É verdade, jogou de verde e ganhou. Vitória importantíssima do Goiás pro Goiás e pro Inter também, né? Nem se fala. São cinco pontos. Se o Inter... Claro, tem que pensar no Flamengo sempre, porque o Flamengo é quem tá mais próximo e o Flamengo ainda tem um confronto direto justamente contra o Inter. Mas se a gente for pensar, o Atlético desgarrou. Simplesmente desgarrou. Se o Inter vence hoje, já era pro Atlético. O Atlético tá dividido entre encerrar o ano em alta, mas já pensando o ano que vem, o que tá se anunciando do Galo, mas a gente pode falar depois sobre ele. Denota que o Galo também está nesse momento pensando o ano que vem. Já renovou o compério? Na verdade, todo mundo tem que pensar o ano que vem, que inicia daqui a, sei lá, três semanas. O ano que vem, temporada 21, né? Que inicia daqui a três semanas. Mas ontem, entrevistando o Cláudio Oderich, vice-presidente do Conselho de Gestão do Grêmio, perguntei também, antes do jogo, né? Sobre a questão Renato, renovar com o Renato. Ele disse, não é o foco agora e tal, mas tem que pensar na temporada 21 que começa daqui a três semanas. E o Grêmio ainda não sabe se vai ter Libertadores vaga direta, pré-Libertadores ou se não vai ter Libertadores. Porque tudo tem um peso, né? Até em relação ao investimento. Vaga direta para o Grêmio, para mim, no meu ponto de vista, é se ele ganhar a Copa do Brasil contra o Palmeiras. Aí ele tem a vaga direta. A pré-Libertadores é o que está se encaminhando para o Grêmio no momento. E após o 17º empate no Campeonato Brasileiro, em 34 rodadas. 50% do campeonato disputado até agora, o Grêmio empatou. E ontem de novo. E ontem faltou força, o Grêmio saiu perdendo, virou para 3x1 e cedeu o empate. Ontem, e detalhe, o Santos na parte final do jogo com um jogador a menos. E o Grêmio, mais uma vez, mostrou que faltou força para segurar um resultado. E a outra questão que chama a atenção é o que envolve o Pinares. O Pinares foi chamado para entrar e se recusou para entrar. Relato feito pelo repórter fotográfico aqui do Correio do Povo, Fabiano do Amaral, que mostrou as fotos e estava ali. E ele se recusou a entrar, não quis entrar. Questionado ainda, na coletiva sobre essa situação, pelo repórter Eduardo Moura do GE, o Renato disse, olha, não sei, vou ver com o Alexandre Mendes. A verdade, o que me pareceu é que ele sentiu de novo o desconforto e não quis forçar. Mas só um pouquinho. Se tem um jogador que vai sentir o desconforto e não quis entrar faltando cinco minutos, esse cara não poderia entrar no intervalo do jogo, por exemplo. Porque ele está sentindo desconforto e ia estourar. Então o Pinares se recusou a entrar. É mais um problema que o Grêmio vai ter que administrar no seu vestiário. Por que o Pinares se recusou a entrar? Mas acho que o principal disso tudo é que o Renato, que nem o Oliveira falou ontem, falou hoje, também no Agora, é que cada jogo que passa é menos uma chance de acertar o time para a final da Copa do Brasil. O Grêmio agora vai com um time misto contra o Botafogo. E teve outro episódio também, né, Cristiano? Do Spadotto, que é o empresário Adriano Spadotto, do PP. Ele botou no Instagram dele o seguinte, depois do jogo. A melhor resposta é o silêncio. Quando o ser humano fala demais e não justifica as derrotas, melhor é trabalhar em silêncio porque o homem lá de cima é justo e fiel. Nenhum blá 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 vai derrubar nossa união. Tamo junto, vovô PP. Não sei se foi um recado para o Renato, mas não vou aqui dar uma de ingênuo. Para mim foi. Foi um recado porque o Renato deu uma varada nele nas últimas coletivas, falando que o empresário estava influenciando, estava atrapalhando a cabeça do PP. Claro que foi uma resposta para o Renato. Mas, vou botar esse problema do Spadotto, na segunda prateleira, o principal é, o Grêmio tem que voltar a jogar bem. Senão vai perder para o Palmeiras. E aí não vai ser campeão da Copa do Brasil. Ou dificilmente será campeão. Com este futebol que vem apresentando, não está bem. Tem que melhorar. Tem que achar a solução. Tem que melhorar o Matheus Henrique. Tem que ver a situação do Maicon. Com o Jean-Pierre ou ato ou desata. Ou desencanta de vez ou vai ficar nessa aí. Isso tudo tem que acontecer. E o tempo é curto. Ah, parece longo não, mas é curto. A ideia de jogo coletivo do Grêmio ontem me parecia bem melhor que aquela que a gente assistiu contra o Curitiba. Mas ontem teve um fenômeno que chamou a atenção. Duas ou três individualidades em estado de calamidade do seu futebol. Terrivelmente mal o Garoto Rodrigues. O Matheus Henrique. O Matheus Henrique está a horas, irmão. Especialmente esses jogadores. Não tinham rendimento. Até o Pepe ontem estava tentando entrar mais no jogo. Ontem? Oi, Carlão. Não, é isso. Eu ia falar do Alisson, que tenta, tenta, mas não consegue produzir mais. Deixa eu dizer algumas coisas então, tá? Primeiro, o Grêmio ontem fez gol de Grêmio, tá? Eu estou abrindo para uma coisa boa para depois falar das críticas. Fez um gol de Grêmio, que é um gol de troca de passe de um tempão e que termina numa finalização do Pepe. Não veloz, lenta. Quando o Grêmio faz 3x1, independente das questões de arbitragem, tá? Isso aí, o Grêmio de novo voltou a comparar com aquele lance do Atlético Paranaense, por exemplo. Para mim foi pênalti, não foi marcado. E foi pênalti também ontem. Para ter pênalti, o time tem que estar na tua área. Ou seja, o Grêmio permitiu que o time estivesse na tua área. Esse é o primeiro ponto. Colocar na culpa da arbitragem pontos perdidos no Brasileirão é reduzir o jeito que o Grêmio pensou esse campeonato. No jogo de ontem, deu para ver algumas coisas, especialmente quando o Grêmio faz 3x1. Mas existem coisas que parecem crônicas. O peso da crítica sobre o Jean-Pierre é mais injusto do que o peso da crítica sobre o Matheus Henrique. E vou explicar por quê. O Jean-Pierre, ele resolve mais que o Matheus Henrique, mesmo jogando mal. O Matheus Henrique é um jogador que tem atrasado o Grêmio, ele tem conduzido a bola em demasia, ele tem rodopiado sem parar. E isso aí é uma coisa que vai prejudicar e já está prejudicando esse jogador. Era um jogador indiscutível. Hoje já se discute se ele é titular ou não. Já existe uma dúvida. Será que o Matheus Henrique não tem que pegar um banco? Porque do jeito que ele está rodopiando, atrasando o time, colocando o time em risco às vezes, rodopiando na área de pressão, rodopiando numa área defensiva, tendo pressão do adversário, podendo ser desarmado e gerar um lance como já aconteceu, isso aí se torna um perigo. Eu não sei o que acontece com esse jogador. Eu não sei se há uma conversa com ele. Mas ele não consegue desenvolver a jogada. Ele não consegue dar sequência mais rápida. O Jean-Pierre é um jogador que se deposita muito, talvez, pelo potencial dele. Nas voltas e meia, ele consegue resolver. Ele consegue um passe. Ele consegue uma finalização. Eu acho em demasia as coisas recaírem sobre o Jean-Pierre e livrar, como o Zé Aldo falou, outros jogadores. O Garoto Rodrigues está mal a três jogos, Zé. Está inseguro. Contra o Flamengo, foi uma calamidade. Ele está jogando mal a três jogos. A dois, porque no último ele entrou no finalzinho, no penúltimo. Contra o Curitiba, jogaram o Paulo Miranda e o David Braz. Então, ele não anda seguro. Ele anda inseguro. O Matheus Henrique não é nem questão de segurança. E o Alisson é a mesma coisa. O Alisson é outro cara que não dá verticalidade ao jogo. E o Grêmio pode ser mais vertical. Sim, o Grêmio faz um gol sem ser vertical. Então, os dois gols têm que ser vertical. Mas, no momento em que as coisas apertam, precisa ser mais vertical e mais rápido. Tem a ver com o modelo de jogo. As individualidades colocadas, elas são puramente... Tirando o Rodrigues, as críticas que tu fazes ao Matheus Henrique e ao Alisson são as mesmas, correto? Que eles rodam, rodam e não dão sequência. Estou certo? Sim, não tem consequência. Exato. Sabe por quê? Porque o Grêmio se acostumou a circular, circular, circular. Às vezes dá certo. Ontem deu certo. Um minuto e pouco de troca de passe até sair o gol. Às vezes dá certo. Mas, na maioria das vezes, existe uma exigência para que o time seja vertical. E esses jogadores não dão essa verticalidade. É que o futebol está cada vez permitindo menos isso, né? Esse toque de bola até achar espaço. Porque tu não encontra o espaço e fica tocando a bola. O Atlético foi assim com o Goiás. O Grêmio é muitas vezes assim. Tem que acelerar de outro jeito. Bem, parece que eu ouvi uma... O Oliveira não falou ainda. O Oliveira foi o nosso comentarista de ontem. Começou o Mundial de Clube. Quer dizer, está acontecendo agora o jogo que define o semifinalista que vai enfrentar o Palmeiras. É o Tigres, do México, contra o Hyundai. Contra o Sun Hyundai, da Coreia. Está 0 a 0, 16 minutos no primeiro tempo. O Tigres é o adversário... O Tigres ou o outro... É, daí saiu o adversário do Palmeiras. Quem conhece diz que o Tigres é um time forte e que é o favorito nesse confronto, né? É, ou pelo menos é que até agora é só ele que ataca, né? É meia linha quase, jogo. Teve um ano aí que tinha um time japonês que foi até para a final. Na final? Era como a gente fez a final com o Real Madrid? No Real Madrid, quem fez foi o Grêmio. Não lembro, sinceramente não lembro. Eu lembro o Real Madrid e Grêmio. Eu lembro o Rádio Casablanca que eliminou o Atlético na semifinal, o Mazembe. No ano em que o River esteve lá, foi um japonês que fez a final, eu acho. Que eliminou o River, pode ser. Eu sinceramente não lembro que time esse. Cachima Antlers. Isso, isso, Cachima Antlers. O Jusico. Então, sobre o Grêmio, Zé, era isso mais ou menos o que eu tinha para dizer, tá? Acho que tem relação com tabela. Mas também, a gente vai começar a falar de coisas protocolares a respeito do Grêmio no restante desse campeonato. Eu vejo um jogo bem devagar. Eu vejo um jogo bem fora daquilo que eu espero. Ontem houve coisas boas, muito pela memória que os jogadores têm, desse tipo de modelo de jogo. Quando se memoriza um modelo, se consegue fazer alguma coisa. Os gols do Grêmio saem basicamente nesse sentido. Como saiu o gol contra o Flamengo de cabeça do Diego Souza. Os gols do Grêmio costumam sair assim. Mas eu não lembro a última vez que o Grêmio fez um gol de maneira rápida. Qual foi a última transição bem feita pelo Grêmio? Qual o último contra-ataque encaixado que o Grêmio consegue resolver? Eu não lembro a última vez que o Grêmio fez isso. Um contra-ataque rápido, velocidade para chegar até o gol. Eu não lembro. O Grêmio tem muita dificuldade em fazer isso. A questão do jogo é o modelo de jogo. A gente está com um problema, acho que, na internet. Porque o pessoal de casa não entrou ainda. Então, esse tipo de questão, para mim, leva a uma revisão desse modelo de jogo. Já falei sobre isso. Acho que o modelo não precisa ser encerrado, sepultado ou aposentado. Mas ele tem que ser revisado. E dá para mudar um pouco de característica, né? Também tem isso. Vocês acabaram de citar o Zé e Tugman, que... Claro, citaram o Matheus, mas o Zé também citou o Alisson. Eu concordo. Tem que ter também... Mudar um pouco a característica. Tu pode até jogar assim. Mas quem sabe um cara mais driblador, mais um contra um, com mais profundidade. Que tem insinuação para ir para o ataque, para ir para a finalização. O Alisson um pouco chuta. Faz um gol uma vez lá que outra. Tem suas assistências, é bem verdade. Mas se não está dando certo com ele, não que ele seja o problema do time, mas é colocar peças com características diferentes para tentar dar um pouco mais de velocidade. E aí eu só penso num nome, que já disse milhares de vezes aqui. Pode não ser craque, pode não ser a solução para o futuro do Grêmio. Mas hoje, para mim, tinha que ser titular. Até para ver como aceleraria diferente. E eu sei que contra o Coritiba ele não foi tão bem, iniciando o jogo. Tem tudo isso. Mas tem que começar a tentar dar mais minutos para ele. Mais jogo com um time completamente titular. Não cheio de desfocos como foi contra o Coritiba. Gosto mais do Ferreira como ponta direita do que como ponta esquerda. Que seja. Mas que jogue mais. Por que eu gosto mais dele como ponta direita? Porque ele tem jogado de fundo. E às vezes é necessário que você tenha jogado de fundo. O Vitor Ferraz é um lateral que fecha em diagonal. O Diogo também fecha em diagonal. O Grêmio perdeu jogado de fundo. Só tem jogado de fundo quando, eventualmente, o Diogo aparece, porque o PP faz diagonal também. Eles não fazem fundo. O Grêmio perde essa jogada. É uma jogada interessante porque o salto do Diego Souza, a impulsão do Diego Souza é uma arma. Ele é muito físico. E quando tem linha de fundo, o Grêmio costuma fazer o Alisson, não faz nem linha de fundo, nem uma diagonal, né? O Alisson faz um movimento de 360 e volta o jogo. 360 e volta o jogo. Eu acho que o Alisson é um cara que se mexe bem quando não tem a bola. Ele ataca bem espaço, mas ele não tem feito isso. Ele tem pegado a bola, dá uma rodopiada, toca pra trás. Dá uma rodopiada, toca pra trás. O PP ainda tenta alguma coisa, mas também tem uma dificuldade. E na faixa de campo dele é mais importante que ele seja mais intenso e vertical do que o Matheus Henrique. Vamos combinar. O Matheus Henrique ainda se contribuir girando e os caras lá da frente acelerarem, até pode funcionar. Agora, gira com o Matheus Henrique, vai no Alisson, gira de novo, volta, gira. Fica assim, o jogo do Grêmio é isso. O Pfeiffer fez uma observação, uma pergunta. Ana. Olá, tudo bom, Zé? Não, estamos dentro, estamos dentro. Fica à vontade, atropela se quiser. O Pfeiffer fez uma pergunta pro Renato que continha na pergunta uma observação que eu tava no carro voltando pra casa e também percebia, também achava adequado fazer aquela observação. Qual seja, que o Grêmio parece instável agora do ponto de vista emocional. Quando o time não tá conseguindo correr, quando o time não tá conseguindo encaixar, quando não tá conseguindo fazer gols, quando começa a empatar, quando começa a perder, quando começa a ter pênaltis marcados, das formas como tem acontecido com o Grêmio, o emocional também vai se desequilibrando. Aí o Pfeiffer perguntou pro Renato sobre isso, ele disse, ah, eu não vi isso. Por quê? Porque isso diz diretamente com o trabalho do Renato, na parte em que ele sempre foi um notório capaz de resolver o problema, que era a estabilização do lado emocional do time. Mas o que tá se percebendo agora é que o Renato sempre conseguiu estabilizar o time emocionalmente a partir de resultados bons, retirando a pressão, dizendo, não, o time tá classificado, o time vai decidir título, o time tá ganhando, olha a campanha e tal. Só que agora chegou um ponto em que essa perspectiva, ela não está mais tão presente. Por quê? Falou tudo, Zé. O Grêmio pode ficar fora da Libertadores. Pode perder a final e daqui a pouco começar a perder e ficar pra trás o oitavo, nono, e aí? O Grêmio tem um confronto de decisão em dois jogos com um time que já é campeão da América, que está no Mundial, que joga um futebol nesse momento melhor que o do Grêmio, portanto ele é favorito nessa relação, radiografado ou fotografado os dois times nesse momento. O Palmeiras tá melhor que o Grêmio, pode passar pelo Grêmio, então o Renato não tem certeza quanto a isso. E os resultados estão tirando o Grêmio do seu eterno sonho da Libertadores já no ano que vem. Então isso começa a pesar. Aí chego na conclusão a que gostaria de chegar. Quando um time tá assim, mesmo jogadores que já demonstraram uma certa capacidade de ir além, eles começam a render menos. A gente pega times e vê que eles têm jogadores que estão jogando mais do que normalmente jogam, porque o time tá encaixado. E aí os que são médios acabam crescendo, é uma frase do Ibsen Pinheiro, e que todo mundo... é conclusão natural. Há jogadores do Grêmio que estão sofrendo o momento, estão acusando o golpe, estão rendendo mal, e há um processo em que o coletivo tá comprometendo a individualidade e a individualidade tá comprometendo o coletivo. É chegada a hora das drásticas intervenções. O Renato parece conservador demais pra fazer isso. Ele não quer expor o grupo, mas se ele não expuser o grupo, ele vai expor o Grêmio. Porque se continuar assim, o Grêmio não vai classificar pra Libertadores no próximo ano. Tá claro isso? Eu acho que a gente também valoriza demais, em alguns momentos, essa ideia que o próprio Renato criou esse personagem. É um personagem que ele, desde o início do Grêmio, ele atuou dessa forma de proteger o grupo, mas só que eu acho que já passou da proteção dos próprios jogadores. Porque os jogadores já começam a demonstrar uma insatisfação, dizendo olha, a culpa não é minha, a culpa não é minha, a culpa não é dele, a culpa não é... Então assim, de quem é a culpa? Acho que a gente também tem que colocar um acréscimo nesse seu discurso, que a gente tá sempre direcionando como se o grupo tivesse problemas. Mas eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa análise pra ir... Porque o Renato tem problemas de reinventar o seu próprio elenco, de reinventar a sua própria tática, o melhor futebol do Brasil. Porque se o melhor futebol do Brasil não está dando certo, não é o estilo de jogo que hoje pede os campeonatos, que é sim, de um jogo acelerado, de um jogo pegado, de um jogo de bola mordida, como a gente gosta de falar. Quando o campeonato pede isso, o técnico não tem condição física pra colocar os seus jogadores, não tem recursos técnicos, porque ele insiste de uma forma que ele pensa no jogo, quando claramente essas peças não funcionam mais da forma que ele pretende, ou da forma que ele quer, ou da forma que ele idealizou o Grêmio. O estilo dele não vai funcionar mais, e ele não quer abrir mão disso, e ele tá sacrificando nesse período muitos jogadores que são, sim, jogadores bons, que nós sabemos da competência, sabemos que são ótimos profissionais, só que eles não conseguem render naquilo que eles são colocados. É como tu ser um gerente e ter vários departamentos pra gerir, tu colocar as pessoas erradas pra fazer a gerência desses departamentos. As coisas vão dar errado, por óbvio, porque as pessoas não conseguem executar aquilo que elas são melhores, fazendo que elas são boas profissionais. Então, assim, a gente fala assim, quando não existe uma boa liderança, não existe um bom rendimento da equipe. E eu falo, as pessoas não é que apontem para os erros do Renato, acho que o grupo jamais faria isso em relação ao Renato, por tudo que ele signifique e pela boa relação que se tem. Mas quando a gente escuta o Maicon, o Jean-Pierre, o Matheus, sabe, falando coisa, não sou só eu o problema, o problema é que a engrenagem não tá funcionando, tem que se mudar as engrenagens pra que se funcione de uma maneira melhor. E tem um pilar importante no estudo, né, Ana? Que é a preparação física, que a gente também percebe a preparação física do Grêmio um pouco abaixo. Olha só, deixa eu só atualizar um a zero, o Sun em cima do Tigre, os coreanos abriram o placar, 25 minutos do primeiro tempo. Agora, como é que tu vai mudar, faltando quatro jogos, pouco tempo pro jogo com o Palmeiras? Não, agora é complicado, agora é complicado. A gente quando fala, fala com um olho no peixe e o outro no gato, porque olhando pro Grêmio agora, mas ao mesmo tempo reconhecendo que não tem o que fazer agora, é pensar no futuro. É que eu acho que teria como estruturar fazendo algumas mudanças pontuais, assim, no estilo de jogo, sabe? Colocando jogadores que a gente vem falando, dar o luck, não rende tudo, mas pode ser utilizado, pode ser testado, pode se colocar essa engrenagem pra correr mais, pelo menos. Mas o Ferreirinha, que todo mundo, e eu inclusive, diz, ah, tem que ser titular, tem que ser titular, tem que ser titular. Começa o jogo, é mais o mesmo. Tá, mas por que que o Ferreirinha não pode... Ele entra durante o jogo, aí ele acrescenta. Mas ô Cristiano, por que que o Ferreirinha, a gente dá o crédito de um jogo contra o Coritiba com o time reserva, e o Alisson, vários como titular. Não, mas ele não começou só contra o Coritiba, ele começou outros também? Ele começou contra o Sport, foi retirado pra mim, ele tava bem naquele jogo contra o Sport. Ele começou alguns jogos, é bem verdade, e até não foi bem em alguns deles, mas eu acho que ele merecia mais oportunidades em relação ao que o Alisson tá fazendo, só isso. Não, tudo bem, eu concordo, mas só que aí tu começa com o Ferreirinha, tu já não tem mais a arma pra botar no segundo tempo. Agora, é como eu disse, agora já é complicado. Como é que vai mudar, por exemplo, botar a Ferreirinha pra final da Copa do Brasil? Ferreirinha rende mais como? Vem rendendo mais como? Olha, ele rende mais entrando durante o jogo. Bom, então, agora deixa assim. O Alisson é o titular. Eu defendi o Ferreirinha como titular, só que na hora da pomada ele não aprovou. Então, deixa entrar durante o jogo, pega a defesa cansada, aquela coisa toda. O Caio Vidal hoje tá perdendo a titularidade dele pro Marcos Guilherme. É, uma estratégia que tem o Abel. Vamos ver o que vai dar. Particularmente, eu não pegaria nem Marcos Guilherme, nem o Caio Vidal, botaria o Pégo. Eu também. Enfim. Mas eu digo que são estratégias, até pensando nos enfrentamentos, nesse momento que as pessoas começam a entender o teu jogo, as pessoas começam a fazer uma leitura e saber que pontos... Mas o jogo já tá sendo entendido há horas. Mas eu digo, é que a gente tá falando, por exemplo, do Abel, mas o Renato já faz tempo que ele joga nesse estilo, faz tempo que ele não demonstra. A gente fala assim, uma jogada bem ensaiada, bem estruturada. Mas tem um problema nisso aí. Uma marcação bem, sabe? Só quando são decisões importantíssimas de vida ou morte. Tá faltando explosão no Grêmio. Segurar resultado. De novo o Grêmio ontem, virou um jogo, pô, fez 3x1 e cedeu o empate. Ah, mas foram dois pênaltis. Mas o cara tava zombando na área ali, entrou e fez o pênalti. Como é que pode? Não dá. Ele saiu perdendo pro Curitiba, ele saiu ganhando o Curitiba, chamou o Curitiba pro campo adversário. E empatou. O Grenal, ele sofreu a virada. Aquela história de trazer o time pra dentro. Jean-Pierre falou isso na saída de campo lá no Couto Pereira. A gente tem que parar de chamar o time pra dentro da nossa área. As comparações são sempre um pouco mal vistas. Mas o Inter tem feito isso e tem tido êxito. E o Abel usa a expressão saber sofrer. O Renato ontem transferiu para os jogadores no campo uma certa incapacidade de saber o tal do sofrer. Ele disse, não pode, o jogo faltando 3 minutos pra terminar. Acabou o jogo. Essa bola não pode ficar passando ali. Ele falou de falta de malandragem. O Inter teve êxito contra o Bragantino porque o Lomba salvou duas. Isso é fato. O Inter tava no Borracite ali contra o Bragantino no segundo tempo. Chamou demais e tava tomando pressão e o Lomba salvou. Mas tava na fralda também num outro jogo e sustentou anterior contra outro. Cara, eu vou te dizer que nos outros jogos o Inter, a estratégia do Inter, ele dá um certo espaço pra puxar o contra-ataque. Aquilo que o Guimarães e o Oliveira gostam de falar bastante, o Gutiérrez, a transição rápida. Isso o Inter tem. Tanto que ele vai lá e mata no contra-ataque. E o Abel fala, e eu acho muito legal quando ele fala, ele disse que a gente nem queria a bola mesmo, não é o que a gente queria. Contra o Bragantino ele falou isso novamente. Por quê? Porque tem uma transição. O time tem um conceito, tem um jeito de jogar. Pode alguém, ah, tinha que estar mais com a bola, sofre às vezes. Não. É um jeito de jogar. E até mesmo, né? Não tem, se buscou esse jeito de jogar e o Inter tá liderando o campeonato prestes a ganhar assim. E a gente fala que nessa malandragem, né? A gente sempre coloca, ah, dá uma segurada na bola, né? Quem sabe reter mais ali entre os jogadores. Mas ao mesmo tempo, um jogo rápido, de alto nível, que chega até um final com os jogadores de certa forma pressionando, que é o caso, a gente fala, jogadores jovens, jogadores que não são experientes, mas que talvez tenham mais força, mais vontade de vencer e de virar o placar, do que de fato ter técnica, eles conseguem amedrontar ou deixar bastante complicado o jogo do Renato de toque de bola. Porque hoje, qualquer tipo, e o Renato não tem essas estratégias de levar até o meio-campo, ele fica só naquela, ali, intermediária, fica trocando passe, trocando passe, daqui a pouco é óbvio que vai sobrar e alguém vai, do time adversário, com certeza, acabar finalizando, acabar levando perigo. E o Grêmio não, fala assim, sem Jeromel e sem Cânimo, ele perde essa consistência até na sua defesa. Tem umas discussões que ficaram do jogo de ontem, o Oliveira e o Magno já estão conosco, sobre os pênaltis. O Renato disse, eu não vou reclamar, mas acabou falando, porque foi provocado por mais de uma vez. E a própria imprensa especializada, os analistas de arbitragem, que são ex-árbitros e tudo, também discutiram esse assunto. As marcações de pênaltis do jogo de ontem, eu não sei qual a opinião de vocês, eu fiquei numa dúvida... Para mim foi pênalti nos dois. Eu fiquei numa dúvida no lance do Matheus Henrique, que eu tive a sensação de que ele foi... Empurrado? Ele sofreu uma carga pelas costas, mas ele não foi jogado para frente, parece que o cara puxou a camiseta dele e soltou. Mas foi tudo muito rápido, que eu também não estou assim, 100% seguro. Até puxei os lances para ver de novo aqui. O Oliveira estava conosco no jogo de ontem, nós abrimos o programa e estamos falando sobre Grêmio, Oliveira. Estou chegando bem aí? Está ótimo, Oliveira, está ótimo. Ah, isso é muito bom, Sábio. Isso é realmente muito bom. Eu acho que os três pênaltis foram. O do Grêmio foi e os outros dois foram também. Vamos lá, o do Grêmio, há um lançamento para o Pepe na área, ele corre entre o Pará e o goleiro, o Pará mais malandro, tira o corpo, deixa o Pepe passar e o goleiro vai tentar dar o bote com as mãos, vai tentar dar um tapa na bola, a bola já passou e o Pepe percebendo que não chegaria na bola, porque o tapa foi muito forte, ele espera o contato. E o goleiro, aí caiu na malandragem do Pepe, com as duas mãos, inclusive, se joga na chuteira do Pepe, comete o pênalti, um contato faltoso, pênalti bem marcado. Os pênaltis do Santos, o primeiro lance é um cruzamento para a área, o Matheus Henrique pula com o braço aberto, ele assume, portanto, o risco do toque, é pênalti. O Matheus Henrique alega que foi tocado, e tocado ele realmente foi, mas ele alega que houve falta, e eu, sinceramente, não vejo falta em nenhum momento do lance, em nenhum momento, o Matheus Henrique sente que foi tocado e valoriza, e acha que a falta vai ser marcada, e ali falta até inteligência, perspicácia do Matheus Henrique. Tu não pode ir nesse blefe, ou achar que o juiz vai dar uma falta, e simplesmente por achar, antes do apito, abrir os braços, achando que o jogo vai ser parado, porque tu entendes que foi tocado? Não. E ele foi ali, juvenil naquela jogada, cometeu o pênalti, e o lance do Luiz Fernando também, né? O Luiz Fernando disputa a bola de cabeça com o jogador, que é maior do que ele, então ele pula e ergue o braço além da sua cabeça, ou seja, se o jogador é maior do que ele e vai ganhar a disputa pelo alto, ele tá com o braço esticado pra cima, além da cabeça, a chance da bola bater no braço é muito grande. Aí a bola bateu no braço, pênalti, é outro que assumiu o risco e cometeu a infração. Ah, o Grêmio tem muito pênalti marcado contra ele? Tem. Agora tá na hora do Grêmio colocar a mão na consciência e ver como é que estão sendo marcados esses pênaltis. Os dois pênaltis de ontem aconteceram. O Grêmio, com os jogadores com o braço aberto dentro da área, cometeu as infrações. Uma coisa é eu achar que a regra tem que mudar. Pra regra mudar, bom, a gente senta depois do campeonato lá com a International Board, com a FIFA e discute. Agora a regra que tá em vigência é essa. E a regra que tá em vigência não permite o jogador mesmo de costas pular com o braço aberto como os dois pularam. Os dois pênaltis, os três pênaltis do jogo de ontem, bem marcados. Um pro Grêmio e dois contra. O Renato fez uma reclamação, daquelas reclamações que elas são oblíquas, não é direta, não são diretas. Ele disse que, poxa, eu mexi no time pra que a bola saísse da nossa defesa. E o time não segurou a bola na frente. Aquilo era uma crítica para o Ferreirinha. Quem mais que entrou naquele momento ali na reta final? Luiz Fernando. Que, pô, ele queria tirar a bola de perto da área e colocou o Tassiano David Brás. Pois é. O David parece que foi contingência pela recusa do Pinares. Mas os outros, a ideia dele era uma proposta de... Não, mas só um pouquinho. Até isso tá mal explicado. Se o Pinares se recusa a entrar, coloca outro meio, então, né? Não é aquela coisa, o meio se recusou a entrar. Ah, então eu vou botar o zagueiro. Não. Como assim eu vou botar um zagueiro se o meio não quis entrar? Primeiro que o meio tá errado e não querem entrar. Começa por aí. Segundo, como é que tu vai botar um zagueiro no lugar do meio? Ah, o meio não quis entrar? Não, beleza, vou botar um zagueiro. É curioso, o futebol pune essas coisas. Ontem eu falei no vestiário, o Maurício Ramalho tinha razão, a bola pune. Tu não vai passar em pune. O Grêmio passou 16 jogos sem perder. 16 jogos naquela invencibilidade. Uma invencibilidade que não serviu pra grande coisa. Empatava mais do que outra coisa, mas... E depois de uma goleira contra o Vasco, 4x0 contra o Vasco, o Renato voltou a dizer que o Grêmio era o melhor futebol do Brasil. Depois daquilo, tomou uma bordoada extraordinária na Libertadores, foi eliminado. Teve que tirar o salto 15 que ele havia calçado e as coisas voltaram. Ontem, o Grêmio vencendo por 3x1, o Renato chama Tassiano, o Renato chama David Brás. Tu não vai passar em pune por isso. O futebol, ele tem esses caprichos. Eu não acho que tudo no futebol se resuma ao 4x4-2, ao 4x2-3-1, à transição. O futebol tem esses caprichos também. Tu não vai passar em pune por colocar Tassiano e David Brás contra o Santos em casa, ganhando por 3x1. O Magno pretendeu dizer alguma coisa que não chegou inteiro no ar aqui. Fala, Magno. O que o Oliveira falou é o ditado do filósofo Maurício Ramalho. A bola pune. A bola pune, infelizmente. Essas escolhas erradas tiveram essa consequência. Só sobre os pênaltis, que eu tentei falar mais cedo, mas infelizmente não consegui ao ar. O pênalti, eu não vi o pênalti, o primeiro pênalti a favor do Santos. Não vi como foi a marcação, então vou me eximir. Agora o segundo, muito claro. Braço aberto na área. O jogador tem que ter um pouquinho mais inteligência quanto a isso. É aquilo que o Renato também disse na entrevista depois. Faltou uma landragem nesse sentido. Não dá pra facilitar. Se tu tem a possibilidade de evitar, evita. Pra mim, os dois foram pênaltis. Há uma reclamação de que teria sido deslocado o Rodrigues no primeiro gol do Santos. Naquele gol lá da esquerda. Também não vi irregularidade. A gente tem que parar de achar que qualquer contato no futebol é falta, né? Senão a gente vai corroborar com esses... É que eu falo que talvez indo até mais longe, algo que várias vezes, né? A Oliveira já falou, já escutei o Zé Aldo reclamar disso. O Guimarães e outros comentaristas de todos os veículos de comunicação, acho que do universo brasileiro. Falando que talvez essa questão de critério, de a gente achar que tudo, qualquer contato, porque futebol ainda tem bastante contato, é uma falta, precisa de cartão. Eu acho que também passa muito pela falta de critério do próprio campeonato brasileiro e dos árbitros brasileiros, de entender que pra alguns campeonatos, e a gente fala, né? Estilos diferentes. Ah, porque quando a gente tá tratando de copas, qualquer coisinha tem que tomar cuidado, qualquer coisa vai ser falta. Quando é no campeonato brasileiro, algumas coisas se relevam. A gente fala que talvez a falta de critério entre os árbitros e até mesmo a maneira que é estruturada pra que, de alguma forma, eles, quando fazem um erro muito grave, ah, e daí vai pra C, vai pra B, depois volta pra Série A. A gente fala dos mesmos nomes que cometem erros gravíssimos em relação a isso, e a maneira de punir, eles são levados ainda a pitar, mas em séries que a qualidade do futebol ainda, em alguns momentos, exige mais ainda a atenção da arbitragem. Então, quando a gente vai num jogo, e a gente até tem vários recortes de gremistas e colorados, ah, mas nesse jogo foi pênalti, nesse aqui não vai ser, mas naquele é, naquele... Não, é porque não se define, de fato, um critério óbvio que fala assim, não, isso é, isso não é. Até mesmo dentro da própria arbitragem brasileira, e ex-árbitros que falam, existem dúvidas, que os lances são levados e alguns acham que é, outros acham que não é. Existe uma profissionalização que deve ser levada mais a sério, a própria categoria dos árbitros deve ser levada mais a sério, na maneira de construção de carreira, de dedicação, aqueles que conseguem investir muito tempo na sua preparação e aqueles que... Tu acha que tem que profissionalizar, eu também acho, tá? Eu acho assim, criando isso, a gente já coloca um critério que deve ser obedecido em tempo e uma atenção que pode esse profissional se dedicar a fazer. Eu vou pegar uma manifestação do Zinho, ex-jogador, hoje comentarista, na ESPN, na época, na Fox, que ele disse que conversou com dois árbitros e eles não querem profissionalizar. O discurso, ó, não, tem que profissionalizar, vai na intimidade... Não, acho que não tem que profissionalizar. Então, a categoria também tinha que forçar mais, o árbitro, que eu acho que quer, eles tinham que forçar, não, não, agora a gente não vai apetar mais, só vai apetar se for profissional. Como é que vai ser o plano de carreira e tudo mais? É que a gente também coloca... Eu acho que profissionalizar... Vai, Cristiano. Eu acho que profissionalizar é um caminho para o ajuste, mas não é uma solução imediata. Por exemplo, o Ricardo Marques Ribeiro, o Hilton Pereira Sampaio, Heber Roberto Lopes, Caio Marques Augusto Vieira, esse pessoal se profissionalizando, eles serão incompetentes, exibidos e atrapalhados igual. A profissionalização não vai tirar deles a vontade de querer aparecer, não vai tirar, não vai fazer deles competentes do dia para a noite. Então, acho que a profissionalização vai ajudar todos aqueles que querem evoluir, que querem fazer um trabalho sério, que querem se dedicar exclusivamente à arbitragem, porque todos eles, ou boa parte deles, tem um segundo emprego, em geral, ligado à educação física, em outros casos não, mas todos eles têm uma outra fonte de renda. Então, se profissionalizar a arbitragem, eles serão exclusivos de um quadro de árbitros. E aí que está, quem é que vai comandar esse quadro profissional? Vai ser o Nardo Gaciba? Me desculpa, se profissionalizar e continuar o Gaciba no comando, a zona vai continuar. Não, mas daí muda tudo. É que na minha parte não é mais da profissionalização. Eu acho que isso é um adendo, mas eu acho que a gente também tem que aprender critérios objetivos e que tragam mais esclarecimento sobre a própria arbitragem brasileira. Porque a gente conhece árbitros e a gente estuda quando vai fazer qualquer cobertura de uma partida, seja de final, seja do campeonato gaúcho. Não, e isso também acontece dentro dos vestiários. Ah, esse árbitro gosta de controlar nos primeiros minutos distribuindo cartões. Mas aí é característica de cada um. Mas só que eu digo assim, isso não pode ser característica, porque eu já vi, quantas vezes a gente já viu o árbitro que no final da partida acontece uma falta grave e repensa de dar um cartão vermelho, porque já lá no início deu uma falta boba. Se ele tem que dar o cartão... Se é para a falta estúpida, tem que ser para a falta grave e tem que ser o mesmo cartão. O dar cartão, acho que é eu, o amarelo e o vermelho, se o cara recebe e merece, tem que dar. Se é no último minuto, no primeiro minuto, não interessa. Mas a gente fala que é um critério, a falta feita no primeiro minuto é muito diferente da feita do último minuto. Característica. Não, por quê? Porque ela pode ser menos grave. Eu posso quebrar uma perna no primeiro minuto? Tu está levando a mesma agressividade do jogador, que às vezes não é a mesma... A intensidade até se perde um pouco no final da partida. Só como tu deu de uma falta boba lá no início, tu tem que dar um cartão vermelho no final. Se o cara merece um cartão vermelho no primeiro minuto, ele merece no último. Mas essa é a questão. O merecimento é diferente durante a partida. A característica de cada um não tem que mudar. Esse árbitro corre mais, esse não corre tanto. Isso é do profissional ou do árbitro, que não é profissional. Isso é assim. É o árbitro que diz que a pita na Libertadores é diferente do que a pita no Brasileiro. Claro que é. Sendo que às vezes tem árbitro brasileiro que no Brasileiro tem uma maneira, e na Libertadores deixa o jogo correr. Mas tem que respeitar a característica. Ter característica não é ser incompetente, é a característica de cada um. Esse aqui solta mais, esse aqui se tu chegar perto... Eu vou te fazer uma pergunta. E não conversa. Vou te fazer uma pergunta. Se faz uma falta boba, leva um cartão vermelho. Lá no final faz uma falta gravíssima, que merece cartão, e ele repensa e fala bah, não vou dar cartão. Ele não tem que repensar, ele tem que... Se é vermelho, ele tem que dar... Isso é incompetência. Esse é o problema. Bom, mas é incompetência, né? Não é incompetência. É falta de ter uma punição clara, objetiva e ter uma falta de critério óbvia no campeonato. Não, falta de... É que a gente está falando de coisa diferente. O cara não dá um cartão vermelho para um cara que faz uma falta grave, ele é incompetente. E ele vai ser cobrado e vai para a geladeira. Aquela velha história do segundo amarelo sempre pesa mais no bolso do que o primeiro. Não, mas o segundo amarelo te expulsa. Não, e vale da mesma maneira, né? Ontem a expulsão do sangue foi assim. Ontem a falta do sangue... É, o Cristiano até foi questionado pelo Zé. Ele já tinha. Ele já tinha e levou vermelho. O Cristiano pegou e disse, olha, ele é para amarelo. Só que já tinha, deu. Sim, mas daí o advogador foi boca aberta. Exato. Vai para a rua. 11h44. Eu vou ter que fazer um intervalo agora. Pena. Que bom, né? Só deixo como ilustração uma manifestação do ouvinte de Sapucaio do Sul, o Juliano, que diz... Eu trabalhei com um árbitro conhecido da CBF e ele disse que a categoria não tem a intenção de profissionalizar a função. A alegação é a impossibilidade de trabalhar em outros empregos. É o Juliano que está acompanhando lá em Sapucaio do Sul. Empatou o Tigre. Esse discurso é muito bom para os árbitros, tá? É muito cômodo para eles. Ah, mas eu não sou profissional, eu sou um coitadinho. Não, não. Eles têm que ser cobrados muito mais do que são. Bom, sinal marcando já 15 para o meio-dia. Nós estamos com o Ganhando o Jogo pela Guaíba em nome do Banrisul Intervalo. E já voltamos. Vamos, 11h48 da manhã. É pênalti? Levantou o braço? O lance é aquilo que se for... Arbitragem FIFA. Na disputa aérea, acho que é pênalti, tá? No braço, na mão do zagueiro da Coreia, do U-SAN. O nome está lá. O ataque do time, vamos ver. Foi o sinalzinho e pênalti. Pênalti. Grandalhão, Magrão, Velhoscão. Esse canal que está dando esse jogo aí? Porta TV. Não, não vamos te contar. Ah, vou botar aqui nesse Porta TV. Porta TV. Olha aqui. Esse é um lance muito semelhante do que aconteceu ontem. A gente também não informou o gol do Gignac, né, Cristiano? Informamos o empate. Eu não sei quem é que foi do gol. Foi o Gignac? Não, foi o Gignac. O gol do Tigres foi do Gignac. Que é um jogadoraço. Baita jogador. Ele é muito bom. Esse é um pênalti semelhante ao que aconteceu ontem. O coitado do cara, ele foi subir e quando ele vai fazer o movimento para ganhar impulso, o braço sobe. E é que o outro jogador também veio, né, do time dele. O corpo do atacante prensou o braço dele para cima. Isso, exato. É terrível isso, né? O braço teria descido, só que o seu companheiro imprensou ele o braço. Depois que ele subiu, estou no alto, baixei o braço, mas precisei abrir o braço para subir. Aí o centroavante subiu com ele, prensou ele contra o próprio companheiro e o braço para cima, pá, cabeçada, a bola pegou no braço. Deu ruim. A regra do... Aquela cena estrapalhou isso. A gente estava com a TV desligada aqui, foi tipo os de ontem? Eu achei. Não, muito mais claro, muito mais claro. Ela não foi o gol, ela parou no braço do cara. Gol do Tigres. E aí ele de novo, né? Seu 10 é o Gignac, é o Gignac. É o 10 é o Gignac. Ele fez o segundo gol. Virou 2 a 1. Agora é o seguinte, é uma disputa aérea, o cara tocou, o Gignac inclusive tocou de cabeça, o defensor estava com o braço erguido, bola estourou na mão, é pênalti. O ouvinte brincando aqui, liguei o rádio agora e o Zé falou, é pênalti. Eu achei que era do Grêmio. É aquela coisa, a gente tem que avaliar o futebol, eu estou vendo o replay agora de novo, para mim é pênalti, claro. O cara sobe com o braço aberto. Para mim, se a regra fosse modificada para um jeito simples, seria muito mais fácil de identificar o pênalti ou não. Bateu na mão, é pênalti. Se a mão não tiver, não tiver evidente junto ao corpo. Para mim isso elimina qualquer tipo de discussão. Bateu na mão, é pênalti. Vocês viram o pênalti para o Atlético Mineiro contra o Fortaleza, voada em Nopito? Alguém chegou a ver o lance do primeiro pênalti? Eu acho que não. Eu acho que não vi. Ah, vi sim. O jogador de defesa do Atlético vai dar o carrinho e está com o braço na frente do peito, dobrado, colado no corpo e ela estoura no cotovelo. Ela atrapalha a trajetória da bola. E o cara está quase que deitado já no meio do carrinho. Ontem mesmo, Cristiano, ontem teve um pênalti ao final para o Goiás. Seria 2x0 para o Goiás no finalzinho do jogo. Bateu na mão do Jair, braço aberto, aberto. Mas é aquela coisa, últimos minutos, segue o baile, mas era um pênalti. Não, últimos minutos. Arbitragem é com medo tremendo. Exato. Não é? Um gol pode tirar, um gol no saldo tira do rebaixamento. Exato. Não, e outra, não sabe se vai tomar outro ou alguma coisa do tipo. Vantagem é sempre vantagem, regra é regra. Mas nesse pênalti, Oliveira, que tu viu do Fortaleza, foi pênalti? Sim. Não, para mim não. Para mim não. Sabe que o primeiro movimento que eu vi, eu achei, porque eu vi naquela... A TV mostra em 2, 3 segundos, no intervalo ali, e roda o gol direto. Eu achei que tinha sido. Mas depois, vendo no replay, para mim não foi nada. O cara está com o braço na frente do tronco. Se a bola não bate no cotovelo, bate na barriga. Tu sabe que eu achei, no primeiro momento, eu achei que não foi e depois eu achei que foi, olhando com calma. Ela desvia, o corpo está flexionado para o lado, ela não bateria na barriga se fosse ali, se não bate no cotovelo. Não sei se me fiz entender, agora é difícil essa imagem, mas enfim. O problema é que a gente vai voltar na questão do critério. E aí tem vários gremistas lembrando disso ontem, inclusive até alguns me marcando aqui no Twitter agora, de um pênalti que o Grêmio teria. Aí tudo bem, como é um jogo decisivo, os caras marcam, mesmo fazendo muito tempo. Em 2019, aquela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, um lance muito parecido com o de ontem. Lá não foi marcado e ontem foi, o que para mim não tira o acerto de ontem. Para mim, daqui a pouco, então vamos lá, o erro foi não ter marcado naquela época. Se bem que, naquela época, eu não sei qual era a orientação. Esse é o problema, a orientação muda todo dia. A orientação muda toda hora. E naquela discussão do final de semana, mesmo que curta, que tiveram pelo Twitter ali o Mauro César com a Nadine Bastos, que era ex-árbitra, ela trouxe uma informação que eu considero importante e preocupante, que é o seguinte, que a orientação da FIFA é uma e da CBF é outra. Sobre a bola bater numa região do corpo do jogador e depois no braço, voltando àquele pênalti que o Inter teve contra o Red Bull Bragantino no final de semana. A FIFA diz que se bater em alguma parte do corpo e depois no braço, não é pênalti. A orientação do seu Gaciba na CBF é outra. É que se a bola bate numa região do corpo e o braço já está aberto, então é para marcar. Só não deveria marcar se o braço tivesse fechado. Então vem cá, a FIFA dá uma orientação, a CBF dá outra. A orientação muda ano após ano. Tem lance que é pênalti hoje e que não é pênalti semana que vem. Já está muito bagunçado. Resumindo. Não está às claras o negócio. O pênalti do Inter e Bragantino foi pênalti. Pela CBF. Para mim, não fica claro se a bola bate na barriga. Eu daria o pênalti. Se alguém me comprova que a bola bate na barriga do cara antes do braço, aí eu não dou pênalti. Para mim foi pênalti contra o Bragantino. Mas pela regra da CBF, dita aí pela Nadine, se ela bate no corpo e o braço do cara está aberto e vai na mão, é pênalti. Pela orientação que a Nadine disse que é CBF, tem sim. Então tá. Pela orientação da FIFA, não. Mas como que o campeonato é CBF, foi pênalti. E quando o atacante com perícia... Mas o problema é esse. O problema não é saber se tem pênalti para o meu time e não tem. O problema é que a CBF diz uma coisa, a FIFA diz outra, a Comebol diz outra. Não, perfeito. Aí pega o Palmeiras, por exemplo. Tem um jogo de campeonato brasileiro. É uma regra. Aí foi campeão da Libertadores. É outra regra. Vai jogar o Mundial agora domingo. É outra regra. Concordo. É um absurdo. Isso é um absurdo. Ponto. Concordamos. Mas se no campeonato da CBF ela diz e orienta que é pênalti, é pênalti. Ah, foi na Libertadores, não é pênalti. Agora é um absurdo. Ou tu faz tudo igual ou tu vai enlouquecer o caboclo. Escuta. E se o jogador... O jogador tem que estar na competição, mas aqui é Copa, então isso... É o que mais enlouquece os jogadores e eles têm razão. É? É isso aí, cara. Numa situação é marcado, na outra igual não é. Resumidamente... Daqui a pouco os caras vão botar a bola quadrada. Pode ser ter... Não, mas a questão... Não, mas a questão da bola também é assim. A bola da Libertadores é diferente da bola do brasileiro. Tem jogador que diz, ah, essa aqui tem um peso diferente, essa aqui fica diferente. Mas elas ainda são redondas. Eu não quero nem... Daqui a pouco alguém vai botar uma bola quadrada. Pode ser ter isso. Gente... Resumidamente, tudo é pênalti e tudo não é pênalti. Se o Carlos Guimarães é centroavante do time A, está jogando o time do Carlos Guimarães contra o time B. O Guimarães é um atacante grandão, habilidoso, muita técnica e ele sutilmente cabeceia na direção do braço do zagueiro. Ou seja, ele de propósito faz com que a bola bata no braço do zagueiro, que não tinha a intenção de tocar com a mão na bola, mas não conseguiu evitar. Aí eu quero dizer o seguinte, Carlos Guimarães está no esporte errado, ele tem que praticar tiro ao alvo. Só pra informar que eu entendi o que o Cristiano Silva quis dizer, mas a bola da Libertadores e do Brasileirão são as mesmas, só muda a cor. O elemento... Então tá bom, então tu pega do campeonato gaúcho e anda do brasileiro. É que daqui a pouco vai um ouvinte nos dizer, ah, a bola é a mesma, mas eu entendi, do gaúcho é diferente. A bola, a bola... Desculpa, Zé, só a bola da série... Quando o Inter disputou a série B, a bola da série B era uma e a da série A era outra. Só tem uma coisa aí, tá? Esse lance de intenção, o pênalti não pode só ser por aí também, tá? O cara do Bragantino não teve a intenção de botar a mão na bola, o Matheus Henrique ontem não teve a intenção de botar a mão na bola, nem o Luiz Fernando. Acho que não é só a intenção, tem muito de assumir o risco também. Não, e se eu me recordo... Mas o elemento de intenção é tirar vantagem... Isso já aconteceu, lembra, logo que foi quando passou a nova regra da penalidade, do bola na mão, né, etc, etc? Lembra que num jogo do Grêmio, o Cebolinha tentou fazer isso com o jogador? Eu não me lembro, não me recordo contra qual time foi. Grêmio e Corinthians, ele bateu na mão do Fagner. Exato, de propósito, e claramente, e o juiz falou, pô, claramente tu mirou na mão do cara. Foi exatamente a justificativa. Mas com o pé, mas com o pé, né? Foi o lance de pé, foi o lance que ele tacou a bola no pé e tentou tocar. Exato. O Zé Alta dizendo que o cara vai pegar num cruzamento forte com a cabeça. Vai ali, o Carlos Guimarães habilidou, dá de cabeça, querendo pegar na mão do cara. Aí o cara, com todo respeito, o Zé, o cara tem que ser porco e flecha pra tentar acertar no alvo. Tem que ser ninja, né? Eu entendo, é que é complicado, é aquela situação, né? Vai da intenção também. Porque nós estamos diante de um momento em que se eliminou por inteiro o tal de... O elemento volitivo, a vontade e o desejo, não importa mais isso. Se ele teve ou não teve a vontade, teve ou não teve o desejo. Porque ninguém tem desejo de cometer pênalti também, né? E o... Mais ou menos, às vezes o cara tá... O musto, o musto, o musto acho que tem. É, o musto parecia que tinha. Não, mas o Oliveira tem razão. Se for excluir assim, não tem mais pênalti praticamente. Mas às vezes tem o culposo, né? O cara não tem a intenção, mas ele assume o risco. E vai lá e toca a mão, derruba, faz falta. Os lances de ontem. E nós estamos aqui dentro de uma realidade que se eliminou dois fatores. Um é o da intenção e o outro é o do tirar vantagem. Às vezes o cara não tem a intenção e ele não tirou vantagem. É totalmente acidental o lance. E a batida da mão na bola é meramente sutil. E os árbitros dão um pênalti. Eles aplicam a penalização que é desproporcional ao tamanho do lance. Mas eu entendi o que tu quis dizer. Mas se o jogador é ratão de estar com o braço aberto dentro da área e está assumindo o risco, é pênalti. É que supostamente essas novas definições da regra vieram para sanar essa coisa da intenção. Mas parece que criaram ainda mais problemas. Deixaram na mão do árbitro agora. O Guilherme Kepler está chegando aqui. Ele vai apresentar a edição do Meio Dia do Guaíba Notícias. E depois nós voltamos para o debate na segunda hora do Ganhando o Jogo. Vamos falar muito sobre Inter contra Atlético do Paraná. Retomamos o Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba. Trabalha numa startup? Meu amigo, então participe do edital de aceleração Banri-Tec. O edital de aceleração do Banri-Tec, o único com a força do Banri-Sul. Acesse banrisul.com.br barra Banri-Tec e está resolvida a parada. Meus amigos da F-Tec, estou precisando de uma passada lá. Eu também, cara. Eu quero ir lá. Trocar uma lâmpada do nosso veículo. F-Tec, centro automotivo, tem tudo isso. Eles trocam a lâmpada também. Troca de óleo, revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para o pagamento à vista. Quer saber o preço da sua revisão? Acesse o site F-Tecmecanica.com.br. Atendimento das 7h30 até as 18h, sem fechar ao meio-dia. Sábado das 7h30 às 12h. Fone 3907-1743. WhatsApp é 982-15-2996. Na Avenida Cairu, 1447, no bairro São João. F-Tec, centro automotivo, excelência em manutenção automotiva. Nós vamos falar sobre o internacional agora. Fala, Cristiano. Então, só deixa eu fechar de Grêmio para a gente estabelecer esse assunto inter, que tem um jogo importantíssimo e decisivo hoje à noite. Porque ali, por questões técnicas, o Magno e eu ficamos fora. Passou do home office da primeira meia hora. Eu só quero, então, para fechar de Grêmio, menos de minha parte, um parênteses. Sobre o Matheus Henrique. Matheus Henrique é um jogador que eu venho defendendo há algum tempo. E ontem, no vestiário, eu mais uma vez me debrucei sobre esse tema. Eu defendo que o Matheus Henrique comece a assistir o jogo através de um outro ângulo. Que é o ângulo do banco de reservas. Eu não sei mais o que tem bancado, o que tem mantido o Matheus Henrique como titular do Grêmio. E eu vou usar uma frase forte, que os gremistas não vão gostar, não tem problema. E que eu já usei uma vez aqui no programa. Vou usar pela segunda vez hoje. O Matheus Henrique está jogando menos do que o Tassiano. O Matheus Henrique está jogando menos do que o Tassiano. O Lucas Silva ontem foi o melhor jogador do Grêmio em campo. O Darlan, quando joga, joga bem. Não morro de amores pelo Darlan, mas está jogando mais do que o Matheus Henrique. E o Tassiano, quando entra de volante, joga mais do que o Matheus Henrique também. O Matheus Henrique, há muito tempo, e nesse muito tempo, bota aí já mais de um ano, ele está se revelando um jogador enrolado. Um jogador que prende demais a bola. Que tem uma dificuldade gigantesca de fazer uma leitura de jogo. Que quando tem que soltar a bola, prende. Quando tem que passar, quer driblar. Quando o jogo pede um drible, ele passa. Quando tem que chutar, ele não chuta. Agora, o Matheus Henrique está precisando conhecer o banco de reservas. Talvez o banco faça bem para ele. Para que talvez um dia ele volte a jogar um futebol que a gente já viu ele jogando. Há uns dois anos atrás. Quando para mim também, fruto de um exagero, o Tite o convocou para a seleção brasileira. Mas enfim, ele esteve lá por algum motivo. Hoje, o Matheus Henrique joga menos do que o Tassiano. E ele não pode, mantendo esse nível de atuação que ontem, por exemplo, foi bizarra a atuação do Matheus Henrique. Ele não pode continuar prestigiado como titular do meio campo do grande. Bom, a gente tem... Que horas é mesmo o jogo hoje, Magno? Tu que é o narrador. Hoje temos o Internacional contra o Atlético do Paraná. O Carlos Elguimarães é o comentarista. Já confirmou. 9 da noite em ponto, então. Isso. Mesmo horário do Clássico do Flamengo contra o Vasco. Esse jogo é um dos jogos que o nosso querido alicate vai para confirmar mais um... Quem é alicate? O Abelão com o seu esquema alicate, apertando, apertando, marcando, mordendo e ganhando. Deixa... Tu sabe quando tu falou a primeira vez? Quando tu falou a primeira vez sobre isso, eu... Estranhei, porque alicate não morde. Deixa eu te colocar na unha para tu ver, senão vai sentir uma mordida. Não, eu já apertei o dedo com alicate. Já fui mecânico, inclusive, trabalhei a oficina. O alicate aperta. Isso. É, ele não morde. O alicate não tem dente. Nossa, tá de arrumar uma confusão do nada. E bom, então, o Inter joga contra o Atlético do Paraná. O esquema... O esquema... O esquema... Serrote, então. É um esquema jacaré. Vai ali, dá umas bocadas. Vai do lado, do outro, cerca, 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 até... Até... Mordendo os calcanhares. Tipo um pincher raivoso, assim, que morde os calcanhares na visita. Mas a... É tipo um cachorro pastor, né? Que fica grudando no garrão dos bichos. Mais ou menos isso. É, por aí. Mete pressão até que o inimigo se entrega, né? O Internacional faz isso e faz bem. A entrada do Marcos Guilherme, no lugar do Caio Vidal, tem uma explicação tática, tá? É... Vi que muita gente bronqueou com isso, porque o Caio Vidal... O Caio Vidal é um bom jogador, tá? Ele não é um mau jogador. É um jogador bem competitivo. É um jogador que tem... Ele obedece bastante o que o treinador pede. Mas o Marcos Guilherme, eu creio que o pensamento do Abel seja pra dar uma ajuda maior pra marcação no lado direito. E o Marcos Guilherme faz isso. Ele é um jogador que volta bastante pra ajudar a marcação. O Caio Vidal é um jogador que ainda precisa se completar em algumas coisas. Pra mim, o Marcos Guilherme também é um jogador que não é um jogador completo. Tem problemas. O Caio Vidal pode melhorar mais, porque é mais jovem. Mas eu acho que existe uma explicação tática pro Marcos Guilherme jogar e ser uma espécie de... Não auxiliar de lateral direito, tá? Eu acho meio feio até. Mas jogador que compõe melhor o setor. Talvez por aí seja essa escolha. O Caio Vidal é um jogador que ainda precisa entender algumas coisas de uma forma melhor dentro de campo. Ele compete, é um jogador interessante, mas ainda precisa entender um pouquinho melhor como se faz aquele lado direito. Porque o lado direito, vou dar um exemplo, o Patrick reproduz fielmente tudo o que se espera de um jogador pelo lado esquerdo. O Inter não tem esse jogador pelo lado direito. Então a tentativa do Abel é de tentar se aproximar disso. Embora eu ache que com menos qualidade, evidentemente. É, eu só acho que esse cara também não é o Marcos Guilherme. Acho que o Inter talvez não tenha esse cara no grupo. É, eu acho que o Caio Vidal, ele tem esses problemas de marcação, de recomposição, mas não é por falta de empenho. Ele volta bastante. Ele só marca mal, ele marca errado, ele é meio afoito. Dia desses, ele cometeu um pênalti, por exemplo. Vocês vão lembrar contra quem foi. Eu não lembro. Curitiba, talvez. Ele cometeu um pênalti ali num bote que ele deu errado. Fortaleza. Fortaleza, pode ser. É, o Curitiba faz tempo, já foi no começo do turno. Mas ele deu um bote errado, ele quase fora da grande área já e cometeu o pênalti. Ele é meio afoito pra dar bote. Ele esteve suspenso no Granal, por exemplo, por acúmulo de cartões amarelos. Ele tem isso pra evoluir ainda. O Marcos Guilherme, talvez até por ser mais rodado, ele não é tão afoito. Mas pra mim o Inter perde em bola. Quando joga o Marcos Guilherme, não o Caio Vidal. Eu entendo o Abel, eu acho que essa justificativa ela se impõe. O Inter é um time hoje muito mais preocupado em se defender do que em atacar. Quando esse movimento do Patrick na esquerda, por exemplo, é muito interessante. E no Inter e Bragantino eu destaquei várias vezes no jogo esse movimento. O Patrick quando volta pra marcar, o Moisés por ter uma boa impulsão, ele fecha como terceiro zagueiro. O Inter, quando o Patrick volta, o Moisés, ele entra na área. O Patrick fecha muitas vezes na primeira linha de marcação. Fica o Rodinei na direita, o Lucas Ribeiro e Cuesta na zaga, o Moisés como um terceiro zagueiro. E o Patrick fecha como um lateral esquerdo. O Patrick tem uma vitalidade muito forte, muito grande. Ele fecha como um lateral esquerdo e daqui a cinco segundos já progride como um ponta. O Inter não tem isso pela direita. O Abel vai tentar trazer essa ideia com o Marcos Guilherme. Sem a bola pode funcionar. Mas com a bola eu acho que o Inter perde qualidade. Eu acho o Caio Vidal mais promissor do que o Marcos Guilherme. O Carlos propõe essa discussão interessante porque esse é um jogador que parecia já ter acerca dele uma conclusão de não se tratar de um jogador confiável e à altura das necessidades daquela função. O Marcos Guilherme. E agora há um resgate do Abel para com esse jogador. Tá, tudo bem. Se ele colocou o Caio no lugar do Marcos Guilherme é porque ele considerava que o Marcos Guilherme não estava em condições de ocupar aquele espaço. Se não deu certo com o Caio, aí tem que se buscar um outro jogador. Eu fecho com o Cristiano Silva. Me parece que o João Gabriel Pégola é muito mais completo para esse exercício daquela função. Mas tem uma situação que cada jogo pede uma situação diferente. Daqui a pouco, no entender do Abel, hoje é jogo para o Marcos Guilherme. Agora dizer que o Caio Vidal daqui a pouco não corresponde. Olha, o Caio Vidal fez gols interessantes contra o São Paulo, acho que contra o Ceará ele fez também. Eu não acho que o Caio Vidal não tenha correspondido. Eu também não acho. O jogador mais interessante com a bola é o Pégola, mas sem a bola perde. Esse é o pensamento do Abel. O Abel está pensando em todas as fases. Como o Inter joga um futebol reativo que precisa fechar setor e partir com velocidade em transição e não constrói, ou até constrói, mas não constrói de um jeito mais técnico. Ele prefere um jogador mais rápido que faça o vai e vendo com um cara mais técnico. Eu entendo tudo isso que vocês dizem e eu concordo. Eu acho que não tendo um jogador um pouco mais completo, um pouco mais não existe, né? Ou é completo ou não é, mas com mais capacidade, mais características, uma variação de características, poder fazer mais coisas, como os três. Um tem uma coisa, não tem outra e assim vai. Eu acho que o Abel está contando com o sangue nos olhos. Coloca o Pégola um pouco, ele dá resultado, daqui a pouco pode se acomodar um pouquinho. O Caio Vidal vem com todo o sangue porque fez gol lá em Fortaleza e estava bem de titular, o Inter vencendo. O Caio Vidal dá uma queda, ele usa agora a motivação, bota um sangue novo no Marcos Guilherme na coletiva, coloca ele no jogo e assim ele vai indo. Também é uma estratégia. Já que tu não tem um craque indiscutível na posição, né? Completa, Guti, por gentileza. Não, é que já que não tem um craque indiscutível na posição, ele vai jogando assim. Quem está melhor naquela semana, ele vai incentivando. Eu acho que é uma questão até mais psicológica e de incentivo, porque, convenhamos, dos três, assim, acho o Pégola o mais jogador, assim, mas menos veloz, faz a função pior do que os outros dois. Mas nenhum dos três é indiscutível para ocupar aquela função. Então, daqui a pouco, vai colocando quem está melhor naquela semana e vai chegando até o final do campeonato. É, eu acho o Pégola, eu fecho contigo, eu acho o Pégola o mais diferente deles três, diferente de característico. O Pégola, para mim, é o meio atacante. O Caio Vidal e o Marcos Guilherme, eles são jogadores de lado, eles são pontas. Então, talvez em desenho não muda nada, tá? O Marcos Guilherme entrando no lugar do Caio Vidal. Pode ganhar em recomposição, tu vai ganhar num cara que ajuda a marcar e tal, que não é tão afobado, mas com a bola, para mim, perde. Eu vejo, tecnicamente, o Caio Vidal com potencial maior. Nessa hipótese que o Gutiérrez levantou de buscar alguma coisa no anímico, no psicológico, daqui a pouco ele pode puxar do Marcos Guilherme, ter sido revelado pelo Atlético Paranaense, um cara que conhece, que não sei se está acostumado ainda, mas que foi acostumado a jogar lá com grama sintética e tudo, que é algo que sempre se fala quando se joga em Curitiba. Eu acharia essa justificativa do Abel, caso ele usasse, pobre. Quase que apostando numa lei do Exo. Eu acho que não seria por aí. A ideia de uma mudança para mexer com o psicológico pode ser, mas acho que é mais pelo lado tático mesmo. O Abel é muito mais preocupado com um jogo sem a bola do que com o jogo com a bola, o que para mim é a única coisa que justifica a saída do Caio Vidal para entrar o Marcos Guilherme, revelado pelo Atlético Paranaense. Eu acho que o Magno está querendo falar, Zé, e a gente acabou não ouvindo. E? Oi? Eu tenho o microfone aqui também. Não, não, podemos seguir. Era um momento daquela frase apenas, daquele assunto. Agora seguimos. Na próxima pauta, adentra na lei com toda a força. O que me preocupa aí, Carlos, é que ao que a gente está concluindo e ao que está sugerindo a escalação do Inter ou a colocação do Marcos Guilherme, o Inter vai fazer o jogo do sofrimento aquele. O jogo de sustentar o resultado, de buscar o resultado a partir de uma defesa que fica esperando o adversário, que aceita a agressão do adversário e especula um... Nem tanto, nem tanto. Te digo porque os primeiros minutos de jogo do Inter não são assim. Nos primeiros minutos de jogo, o Inter, ele marca na frente. Ele desarma a fim de fazer um gol e de definir as coisas cedo. Ele tem feito isso nos jogos. A marcação do Inter não é uma marcação baixa nos primeiros minutos. Quando que se torna uma marcação baixa? Quando já há uma definição parcial de resultado, com um ou mais ainda, com dois a zero. Ou então, quando tu precisa dosar a intensidade. O que é dosar a intensidade? Tu sai marcando tipo louco no início, marca mesmo no campo do adversário, com ímpeto, com vontade, e isso exige fisicamente de um time. Não existe time com um grau de intensidade máximo durante 90 minutos. Chega a hora de dosar. Quando o Inter dosa a intensidade, ou seja, reduz o padrão da intensidade, baixa. E aí é o momento que espera. Como se fosse uma barrinha de energia, em que o Inter está recarregando essa energia, para poder contra-atacar. Esse é o jogo do Inter. É um jogo que eu julgo inteligente, tá? Tu apresenta cartão de visitas, Magno. Logo no início, bota ali na mesa, sabe? Cartão de visitas no início, e vai com intensidade. Dosou, baixa o time, deixa recarregar a barrinha de energia, e vai para contra-ataque. Eu julgo inteligente. É uma estratégia. E o Inter faz isso com segurança, Magno. Essa segurança, ela foi aperfeiçoada nos últimos jogos. Porque eu pego como exemplo o Fortaleza. Já foram, acho que, três jogos de Fortaleza, se não se for focado. O Inter começou muito bem, abriu logo 2x0, parecia que golearia o Fortaleza, só que daí foi para essa parte de dosagem. E o Fortaleza buscou resultado. Foi 4x2 para o Inter, beleza. Mas foi um jogo complicado, durante boa parte dele. Por conta dessa dontagem, que não foi medido naquele ponto. É, eu não acho que isso, de chamar o adversário, o Inter, esteja fazendo tão bem assim, tá? Teve esse exemplo do Fortaleza, que o Magno citou. Man, eu vou lembrar que contra o Red Bull Bragantino, se não é o Lomba fazer dois milagres no final do jogo, muito ele empata aquela partida com o Bragantino em casa. Bragantino que faz uma campanha espetacular, segundo turno do Campeonato Brasileiro. Oi. Me permita um parênteses, o Bragantino. O Bragantino faz uma coisa que é básica no futebol, só que, como ele vem sendo jogado no Brasil, nos últimos anos, chega a ser surpreendente. O Bragantino chuta a gol. Ontem foi 2x0 contra o Goiânia, assisti todo o jogo. Eu vi o jogo também. Até porque o Claudinho era meu capitão, lá naquele outro negócio, lá, né? E aí, o Bragantino chuta muito em gol. O Jean, acho que fez umas 5, 6 grandes defesas. O Bragantino tem uma coisa muito interessante, esse trabalho de técnico. O Bragantino, ele dificilmente dá aquele cruzamento rifado pra área. O cara chega na linha de fundo, o Ítalo, que é o centroavante, ele corre pra dentro, e o cara da ponta do cruzamento, ele rola a bola pra trás. E aí, pega Claudinho de frente, pega Arthur de frente, pega Raul de frente. Quando tinha condição, pegava o Evangelista de frente. Mas, voltando ao Inter, isso de começar o jogo com a corda toda e ir baixando ao longo do tempo é o Inter do Aguirre. É o Inter do Cudê, por exemplo. Vocês lembram o Inter do Cudê que começava em 15 minutos, abria 2x0 contra qualquer adversário? Sim, sim. É o que o Inter de agora tá conseguindo fazer. Só que esse movimento do Inter na hora de segurar e chamar o adversário, e é claro que os resultados são maravilhosos e nada vai apagar isso, eu só faço esse alerta. Eu acho que o ataque do Inter tá resolvendo, mas a defesa tá com algumas complicações. O Lomba tá precisando aparecer e tá aparecendo. O Lomba tá sendo aquilo que eu sempre cobrava que ele não era. Ele tá sendo. Que é decisivo. Contra o Bragantino, se não fosse o Lomba, os caras seriam empatar o jogo no final. Nesse modelo de ficar chamando demais o adversário pra sua área. Mas como o Inter imprime muita intensidade no início do jogo, uma hora ele vai ter que segurar isso. Se ele segurar no campo ofensivo, ele vai tomar bola nas costas. Como acontecia na época do Cudê. O Cudê sustentava com a linha alta. A linha alta, ela ficava no meio de campo e várias vezes o Inter tomava bola nas costas. É uma estratégia recuar, talvez às vezes em demasia, é verdade, mas é uma estratégia recuar pra poder recarregar e depois ter esse jogo de voltar até a intensidade. Porque a intensidade ela não tem como se manter o tempo todo. Se o Inter mantém linha alta na hora de dosar, na hora de segurar a onda, na hora de recarregar, ele vai tomar bola nas costas. E o jogo de recuperação do Inter ele é ruim. Vou dar alguns exemplos, tá? O Inter... Mas eu lembro que na era do Cudê a gente dizia que o Inter, embora fosse suscetível a, e ele dificilmente tomava gol de contra-ataque. Não, mas tomava gol com um lançamento nas costas dos zagueiros. A gente vai lembrar de vários momentos. Pra mim, o lance emblemático é aquele gol do Corinthians em que o Cuesta falha e que tá todo mundo posicionado em linha alta. Os gols contra o Bahia também, que foi um jogo que o Inter empatou, foram gols que saíram dessa forma. O Bahia teve fara do Zé Gabriel. O Zé Gabriel foi sair jogando e errou um passo na frente da área. Sim, e o único gol que o Inter tomou em linha alta nessa área do Abel, talvez tenha outro, vocês podem me lembrar, foi no Granal, em que o Inter tá com linha alta, o Lucas Ribeiro ele tenta sair e ele não consegue, o Diogo Barbosa intercepta e aí o Inter tá totalmente fora de posição, tem um contra-ataque do Grêmio e o gol marcado pelo Jean-Pierre, do Diogo pro Diego, do Diogo pro Diego, do Diego pro Jean. Então, é o único gol que eu lembro do Inter posicionado em linha alta. É uma estratégia. Eu não sou, eu sou favorável, assim ó, eu acho que o modelo do Inter é um modelo que pra ter mais segurança é melhor deixar uma linha um pouco mais baixa. Talvez nem tanto, tá? Às vezes é muito, é verdade. Às vezes é muito, inclusive com o Inter ainda fazendo muita falta perto da intermediária. Mas tu diz o início do teu bloco e o final dele. A parte defensiva dele. Não, não, o início do jogo, o bloco tem que ser único, senão tu deixa espaço. Não, por isso que eu disse, mas todo ele alto... Se tu deixa a tua linha defensiva e o ataque alto, tu deixa buraco. Não, não, daí buraco, né? Não tem como. Eu acho que tem que ser um pouquinho, às vezes um pouquinho mais alto do que vencendo muito embaixo. Tu chama, realmente, um bloco médio, talvez fosse melhor, tá? Mas várias vezes o Inter deixa um bloco meio médio. Várias vezes sim, mas muitas vezes desce, recua e permite a bola pro adversário famoso. Por isso que o Inter tem pouca aposta de bola. O adversário fica muito com a bola porque tem campo pra fazer isso. Às vezes não consegue fazer nada. Às vezes consegue. Esse é o perigo. Esse é o perigo. E acho que pra sustentar é melhor do que deixar um time mais à frente. Repito, pra mim no Grenal é a única vez que eu vejo a chamada calça curta, assim, sem ser por falha individual contra o Boca, por exemplo, é falha individual, né? Ali tem uma falha individual do Lucas Ribeiro, mas tem também o Inter projetado, à frente. O gol que o Inter toma do Red Bull Bragantino, embora não tivesse com a linha alta, é uma falha individual do Moisés. Sim, sim. A bola vai nele, ele vai tentar afastar a bola, dar uma rosca e deixa ela no pé do Arthur. Aí o Arthur bate, o Lomba pega e no rebote o Elinho faz o gol. Mas mesmo essa postura de recuar é uma postura circunstancial de resultado. Vou lembrar o Grenal, tá? Inter toma esse gol e depois se projeta, faz pressão, martela, aquilo que eu digo de martelar. O Inter consegue os dois gols, os dois gols, óbvio que vão falar do pênalti, não, mas a bola estava dentro da área do Grêmio, houve pressão, houve o gol do Abel Hernandes, o Inter, ele conseguiu se projetar. Eu acho que essa estratégia é uma estratégia pontual para recarregar energia com o Inter estando à frente do marcador. Eu queria ver um índice, por exemplo, de quantos desarmes o Inter tem no campo ofensivo. Eu acho que é um bom índice. O Inter é um time que desarma bastante no campo ofensivo. É um bom índice, significa que o Inter está atento ao jogo e não permite sempre que o adversário fique com a bola. Essas permissões, elas são pontuais do adversário ter a bola. É, mas é que está, para pegar esse índice teria que fazer divisão do que é o trabalho de agora e anterior. Com o trabalho do Kudê por jogar numa linha mais adiantada, o Inter roubava muito mais bola no seu ataque do que agora. Foi uma sequência de quatro jogos e o Inter fez gol em todos, roubando bola no campo do adversário e concluindo. Fez gol contra o Botafogo duas vezes, roubando a bola perto da área e saindo gol. Fez um gol contra o Curitiba, se não me engano, se não foi o Curitiba, foi alguém daquela faixa da tabela. Fez gol contra o Bahia, que os caras roubam a bola do Juninho, o zagueiro tem o Tóquio, o Patrick faz o gol. O Inter fazia muito gol assim, de desarmar o adversário perto da área e estando perto da área em dois, três toques faz o gol. Hoje é menos isso, por essa ideia de voltar, de esperar e de sair em contra-ataque. São 12h27, só uma notícia, a gente vai continuar falando de Inter, não vai ser fácil para o Palmeiras, esse time do Tigre é muito forte fisicamente, agora machucou Aquino e entrou Fulgêncio. E me pareceu que a... Como Fulgêncio? A quarta, o quarto árbitro é a brasileira, como é o nome dela? Neuzabach. Neuzabach. Neuzabach? Neuzabach, que a Edna é a juiz, a pita. Tá, mas ela está de quarto árbitro. Se machucar o árbitro é ela que entra para pitar, eu acho que aquela ali é a... Porque a Neuzabach é a de Santa Catarina, não é? Olha, segundo as informações... Sim, a Edna que está em volta do quarto árbitro ali. É a Edna, né? A Edna que está em volta do quarto árbitro, é. A Neuzabach é bandeirinha, né? Tá, mas ali quem está é uma árbitro. Sim, ali quem está é a Edna. Ali quem está é a Edna. Edna, Edna. E uma outra coisa, esse jogo do Inter, a gente vai fazer um intervalo e depois voltamos, esse jogo do Inter é lá pelo... estádio TNT, né? Não tem... É exclusivo, é Inter e Atlético. Não vai ter muita imagem de TV disponível, se não tiver aplicativo, se não tiver... Não, é TV a cabo. TNT Sports. TNT? Né? Qualquer... Mais TNT do que Pay Per View aí pelo país. Olha, digo mais. É mais fácil as pessoas ter esse pacote de filme não sei mais o quê do que o de esporte. Não, do que de esporte. Mesmo se fosse numa Sport TV, numa ESPN. É. Não sei se não vem pelo Pay Per View também. Não, não vem, não vem, não vem. Não, não. Vem pela TNT Sports. Vem porque o Atlético não tem contrato com o Pay Per View. Exato. Isso, só a TNT. Vem por TNT onde qualquer pacote da NET vai te entregar. É aquela história... É o esporte interativo. Isso aí, isso aí. E agora o aplicativo é um campo de futebol e diz estádio TNT. É, mas vem pela TV, pelo canal TNT também, dos filmes. Que é lá no... Se você tem pacote de esporte, você não vê o jogo. Se tem pacote de filme, você vê. É. Ô, Zé, acho que você vai chamar de fala agora. Está depois. Estou vendo a notícia e quero me aprofundar nela. São Paulo pretende dispensar 70 jogadores. 70 jogadores? Vai fechar a base, então. Não, São Paulo tem acho que mais de 100 sob o contrato. Exato. E com todos os emprestados, com muita gente. E o elenco atual, enfim, 70 jogadores do São Paulo que tem que pensar agora. A gente acha o número 70 elevado. Ah, tem sob o contrato. Claro, pega o principal, mais a galera que está emprestada. Mas contrato com 16 anos os caras já fazem. Já saem no BID. Então, cada time deve ter aí, time grande, com base fora, deve ter 200 jogadores. Não, mas São Paulo, se não me engano, o Corinthians também, ele tem mais de 100 de categoria profissional. Eles têm muita gente emprestada, interior paulista, séries inferiores. É assim, jorrando dinheiro, viu? Por cima, eu li que o São Paulo tem 120 jogadores com contrato. Nossa Senhora. Que tal, São Paulo? É uma potência mundial um clube que tem tantos jogadores. Mas todos têm, Zé? 122. Todos têm. Zé, o sub-20 tem quanto? A categoria sub-20 tem quantos jogadores? Pega um transição, já são os 20. O Grêmio tem o sub-23. Exato. Sub-20, sub-23, sub-18, sub-17. É esse dado do São Paulo é de jogadores que não têm mais idade da base. São jogadores do profissional. Sim, que estoura, deve ter estourado a idade. Mas o São Paulo não tem o sub-23, subiu um monte de gente, estão emprestados, é a soma. Exatamente, esse é o problema. Se pegar jogador com contrato sem ser profissional, Grêmio Inter deve ter mais de 200 também, mas isso é normal. Tu pega o sub-17, todo mundo tem contrato, o sub-18, o sub-20, o transição, o aspirante, todo mundo vai ter, cada uma dessas categorias, um grupo vai ter 30 jogadores. Aí tu vai ter mais profissional, tu vai ter uns 200 caras com contrato, beleza? Só que esse dado do São Paulo é só o profissional. É muita gente com contrato e que não deu certo. E o São Paulo tá lá acumulando esses caras e torrando dinheiro. É o chamado encalhe, faz o investimento, tenta tirar jogadores pro time titular e depois pra revender, não consegue que eles se tornem titulares e não tem mercado pra vender, então fica... É a famosa má administração. É a incompetência administrativa. É, pode ser. Não tô convido o que tu diz, mas pode ser. Não, mas é sim, o Cristiano tem razão, é gerenciar mal, é negociar, é não utilizar. Vocês acham que quantos jogadores dão certo no futebol? Mas aí então se negocia, né, Zé? Se vende, rompe o contrato. Fala, Magno. Informação aqui do site da ESPN, ó. de acordo com o Jorge Nicola, que é jornalista lá do portal Yahoo, São Paulo possui cerca de 120 jogadores, dos quais a maioria está emprestada a outros clubes ou a serviço das categorias de base. A lista possui jogadores a partir de 16 anos, mas que já assinaram contratos profissionais. Ah, é. O grosso da notícia, a principal notícia é isso. Aí fala de outras situações do clube e tal, mas são 120 jogadores com contrato a partir de 16 anos de idade. É, eu quero dizer que eu acho que o Jorge Nicola meteu um caça-clique aí, viu? Dentre eles, o goleiro Jean, que está no Atlético Goianiense, Hudson, que está no Fluminense, o atacante Everton, também do Goianiense, e o Calazans, que está lá no CRB, são alguns dos nomes. Não, o Elinho do Bragantino, acho que é do São Paulo ainda. O Elinho, eu acho que o Bragantino comprou. Comprou? É, eu acho que comprou, eles compram, né? A Red Bull compra. Eu gosto do Elinho, hein? Como eles compraram o Arthur do Palmeiras também, né? E como o Claudinho vai para a Europa mesmo, para o time do Red Bull, né? O lance, às vezes, está errado naquele que aparece mais, salta mais aos olhos. Por exemplo, o São Paulo paga 1 milhão e 600 por mês para o Daniel Alves, um jogador que já está com reta final de carreira. O São Paulo fez muito contrato incompetente. O São Paulo pagou um caminhão de dinheiro para trazer o Hernanes, com quase 40 anos, que não consegue completar um jogo. O São Paulo pagava um valor absurdo para o Alexandre Pato, que não valia 10% do que o São Paulo pagava. Tudo isso é obrigado a pesar nas finanças do clube. Não tem como. O clube sai ileso a tanta incompetência, né? O Elinho está emprestado até dezembro agora, de 21. É empréstimo ainda. O Elinho, então, é de São Paulo? Sim. Carlos Bueno diz, amigos, vocês precisarão ver tapes do Atlético. Na baixada, o Atlético toma a iniciativa do jogo, então não comparem o jogo de hoje com o jogo do Bragantino. Está dizendo o nosso Carlos Bueno. Obrigado, Carlos. Carlos Bueno, não estou com a tabela aqui, mas o Atlético Paranaense, se não me engano, é a 13ª campanha como mandante. Ele não deu o start agora nessa reta final, atingiu a pontuação para escapar do rebaixamento, mas claro, jogando em casa, ele vai tomar a iniciativa, não tenho a menor dúvida. Ainda mais que conseguiu efeito suspensivo para o Carlos Eduardo e para o Walter. O Saraiva está dizendo, o Wagner, que o Elinho está por empréstimo. É, empréstimo com opção de compra, 25 milhões, já pagou 3. O Fábio de Campo Bom diz, TNT na Sky é o 108 e o 508. Já começou a dar orientação para as pessoas para poder ver o jogo. Se tem Sky aí, tem Sky, é bom. Se não tem, te liga, intervalo, já voltamos. Voltamos, 12h39 agora, ganhando o jogo para Banrisul, trabalha numa startup? Então participe do edital de aceleração do Banritec, o único com a força do Banrisul. Acesse banrisul.com.br barra Banritec. Hoje pela manhã, nós no Agora falávamos de passagem, o Atlético que a gente chegou a comentar na abertura está contratando dois jogadores, um já foi apresentado ontem, ele chegou lá em Minas, não veio por pouco. É o Hulk, esse centroavante da seleção brasileira, que terminou o seu contrato na China e ficou livre, é um reforço já para a próxima temporada, dia 28, ele já começa a ter condição de jogo, e o outro é o jogador do River, o Nath Fernandes, um time que está com o tamanho da dívida que tem, com os tamanhos de contratos que tem para pagar de jogadores que já estão lá, ainda faz dois investimentos desse porte, é um time que está fazendo, acreditando em milagres, fazendo estádio, ou fazendo alguma coisa. Ontem, no Esperando Futebol para o jogo do Atlético, o Jason conversou por cerca de 20 minutos com o Rodrigo Caetano, agora executivo do Atlético, e ele estava explicando o que não muda nada, é perigosíssimo financeiramente para o Atlético de qualquer maneira, mas o Atlético tem alguns sondas, existem muitas construtoras e também um banco muito forte em Minas Gerais, bom, Minas é um dos principais estados do país dos mais ricos, e aí, com isso, o que eles fazem? Eles nem querem lucro, eles são realmente doadores para o Atlético, eles doam para comprar o jogador, mas não pagam absolutamente nada de salário, ou seja, tu pode até dar 10 milhões pelo Hulk, mas e um milhão por mês, quem é que vai dar? O Atlético, Nátil, a mesma coisa, os auxiliares financeiros do Atlético ajudam a trazer o argentino, mas quem vai pagar um salário altíssimo para que ele não vá para a Europa e venha para o galo, também será o próprio clube, aí que pode entrar o problema financeiro. Ou quem não vai pagar, né? Exato. Ou quem não vai pagar no Atlético andou atrasando o salário esses tempos aí, no começo ainda do campeonato brasileiro. Não, e agora recentemente também, tanto que o Sampaoli ameaçou de não renovar. Se voltasse é atrasar salário. E se fala em Belo Horizonte que o Sampaoli está muito bem cotado para assumir o Olimpíada de Marsella no lugar do André Vilas Boas assim que terminar o campeonato brasileiro. É uma possibilidade. Seria ruim para o Atlético isso, viu? Eu vi há pouco... O Nath Fernandes, só para não deixar passar o gancho, o Atlético está pagando, ou enfim, investidores, 43 milhões pelo jogador de 31 anos. Me perdoa, eu vi há pouco uma informação num outro sentido também, que o Olimpique bateu na porta do Abel Ferreira, que está nesse momento fazendo oferta para o Abel Ferreira. E que o Abel não disse não, mas não disse sim. Do Abel não vi nada. O que eu vi alguns setoristas dos Palmeiras é que o Abel recém chegou, conquistou o Libertadores, agradeceu o contato do Olimpique, mas vai querer ficar no Palmeiras por um bom tempo. Já está descartado, então? É, descartado é difícil de dizer, né, Zé? Mas ele não tem a ideia de agora sair do Palmeiras. Olha aqui, lance, com saída de André Vilas Boas, Jorge Sampaoli entra na mira do Olimpique de Marsella. Itatiaia, uma hora atrás, Olimpique de Marsella da França tem princípio de acordo com Sampaoli. Notícia de uma hora atrás da Itatiaia. As notícias vão nesse sentido. Tiago Simões, que cobre o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, botou no seu Twitter, alô torcida do Galo, informação que vem da França, Sampaoli já teria um acordo com o Olimpique de Marsella e deixaria o Brasil assim que terminar o Campeonato Brasileiro. Que sorte tem esse Atlético Mineiro? Eu cada vez mais me convenço que esse Sampaoli não passa de um fogo de palha. Eu diria o contrário, que azar tem esse Atlético Mineiro que agora vai ficar sem um técnico que embora está fazendo um trabalho que eu considere abaixo do que ele pode fazer, é um dos melhores aqui em atividade no futebol brasileiro. E vou lembrar que a última vez que o Caetano precisou sair da sua casinha e buscar um técnico, ele voltou no Beira Rio com o Zé Ricardo. Eu espero que ele não faça o mesmo com o Atlético Mineiro. Mas vamos contar a história toda daí, né? Mas o Caetano foi o que trouxe o Abel, foi o que trouxe o Cudê, trouxe todo mundo. E o Zé Ricardo também, ou não? Sim, para o mandato tampão, né? Isso, para fechar o ano. E aí ele tinha que pegar o Koubakini, não firmou o Facão, daí pega o Zé Ricardo. Ficou três jogos o Koubakini. Aliás, não era nem para ter sido demitido o Odair. Eu ia dizer isso, ali era para ter ido com o Odair até o final da temporada e depois faz o que quer fazer ou acha que tem que fazer. Um equívoco do presidente Medeiros que firmou ali, fez valer a amizade com o Roberto Melo, era o Roberto Melo ou era o Odair, ficou com o Melo e demitiu o Odair. E no fim das contas saíram os dois, né? Porque o Roberto Melo não fechou a gestão também, né? Eu não tenho uma visão negativa, extremamente negativa do técnico argentino que treinou o Atlético Mineiro. Não, também não. Aliás, eu tinha altamente positiva depois da passagem do Santos, mas agora com o Atlético Mineiro onde contratou tudo o que ele pediu, tudo o que ele pediu, perdeu ontem para o Goiás. Bom, se bem que perder para o Goiás na Serrinha, o Goiás ganhou do Inter, ganhou do Atlético, ganhou do Palmeiras jogando em casa, fez uma diferença. Tá bom. Mas o produto que deram para ele, o nível de investimentos que o Atlético fez para colocar à disposição dele bons jogadores e o que está investindo ainda em cima de um projeto capitaneado por ele e aí ele recebe uma proposta assim e do nada, deixa, me parece. Esse, para mim, é o problema do São Paulo. Para mim, esse é o problema. A gente fala muito no futebol em projeto de médio e longo prazo, em plantar hoje para colher ele na frente ou até mesmo em gestão sustentável de fazer, de criar um elo, de estabelecer um contexto de clube com comissão técnica, o São Paulo não parece nada foi disso. São Paulo é o cara que pediu reforços aos montes, o Atlético Mineiro gastou aos tubos, contratou um milhão de jogadores e o resultado em campo, dentro de casa, o Atlético Mineiro é espetacular, é a melhor campanha do Campeonato Brasileiro. Agora, cada vez que sai de Belo Horizonte é um parto. Fora de BH, o Atlético tem a 13ª campanha como visitante. E aí, o problema que eu vejo de São Paulo é esse. É o cara que chega no Atlético Mineiro e começa a pedir um monte de gente. Se ele pede é porque a direção prometeu que dá, desde lá atrás quando houve o contrato. E aí, ele sai na primeira oportunidade real que tem, mesmo depois de investir tudo que investiu. Ao contrário, por exemplo, para pegar outro que saiu na primeira proposta que teve que foi o Cudê, ao contrário do Cudê, onde ele pedia muitas coisas que não recebia em troca, tinha claramente uma rixa com a direção, é o oposto do São Paolo. O São Paolo, ele pede vários jogadores que chegam. Então, essa crítica ele tem que sofrer. Ele pediu vários jogadores para o Atlético, alguns até para mim superestimados. O Atlético pagou para alguns jogadores muito mais do que, ao meu ver, eles valem e o Atlético está aí com uma campanha fora de casa que, para mim, ontem perdeu o título ou perdeu a possibilidade de disputar o título do Campeonato Brasileiro. Naquela minha projeção de que o Inter precisava de três e agora precisa de duas vitórias para ser campeão e ela segue valendo e depois dos jogos de ontem ainda mais, o Atlético Mineiro só alcançaria o Inter se ele fizer 100% de aproveitamento daqui para frente. Então, o Inter com mais duas vitórias ele já elimina o Atlético Mineiro da possibilidade de ser campeão brasileiro. Eu só quero para, ainda bem que o tempo é o senhor da razão, né? Tu imagina se o Inter tivesse dado todos os jogadores que o Cudê pediu, estaria embuchado agora com esses jogadores, pagando, que ia ser um custo, né? Não surgiria daqui a pouco o próprio Praxedes, o Caio Vidal, o Yuri Alberto, ficariam com os trens aí, porque ele não levou para o Celta lá nem um musto. Cristiano, ontem tinha até uma piada com o Sampaoli nessa mesma linha de pedir muitos reforços que depois que o Atlético perdeu, o pessoal brincando, usando uma imagem do Sampaoli e dizendo me faltam ainda 37 reforços. É, agora tu imagina se o Cudê recebe tudo isso, aí vem o Celta, vai embora, fica os bondes aqui. É, se ele receberia, provavelmente ele não sairia do Inter, Não, ele foi para uma proposta melhor, para um objetivo de ir para a Europa. E foi porque a direção do Inter batia a cabeça que nem bonequinho, E abandonou o projeto em nome do Cudê para a Europa. Isso foi dito aqui pelo próprio Cudê na sua despedida. Foi, foi dito, foi dito que a direção não apoiava. Ainda bem que não apoiava. Aí não teríamos Yuri Alberto, não teríamos aí Praxedes, o próprio Lucas Ribeiro. como o Praxedes foi o que lançou o Praxedes. Praxedes era reserva com o Cudê. Foi ele que lançou o Praxedes. Então me dá a minutagem do Praxedes com o Cudê. Ué, pega aí. Pega aí, deve ter uns 15 minutos. O Inter foi campeão da Copa São Paulo e ele puxou o Praxedes para jogar o profissional? Sim, mas me dá a minutagem. Quando esses jogadores não estavam funcionando boa parte deles, alguns sim, porque o Cudê teimava, por exemplo, em deixar o Moledo no banco, eu lembro que se dizia assim, não, mas todos eles que chegavam foi o Cudê que mandou trazer. Então se o discurso varia naquele momento, foi o Cudê que mandou trazer o Yuri Alberto também, não foi? Não, não foi. Se o discurso varia naquele momento, então o discurso não foi o Yuri Alberto, não foi o Maurício, não foi o Cudê que mandou trazer. Aliás, foi contratado, segura o balanço, foi contratado e o Cudê... Só um pouquinho, estou segurando o balanço. Então tá, foi contratado e ele não botava jogar, inclusive numa coletiva, disse, ah, o Maurício não tem nem experiência em Série A, são jovens, sendo que na primeira coletiva dele, ele disse que a bola não pede identidade. E isso, está jogando o Maurício com o Abel Braga? Não, mas está jogando o Yuri Alberto, tem dez gols. Sim, e dois ou três deles ainda com o Cudê, para o jogo do esporte, que ele entra a cada um. Aliás, Maurício, Maurício que entrou com o Abel e salvou também num jogo que ele fez gol e venceu, não dá para fazer a avaliação assim, acertou sempre ou errou sempre, porque senão aí nós vamos errar na avaliação. Deixa eu fazer um... Ele tem acertos e erros aqui. Deixa eu dar minha... Perdão, Carlos. Não, termina, Zé. Termina. Todo ser humano tem acertos e erros. Termina aí, Zé, perdão. Não, eu só queria apontuar isso em relação, por exemplo, ao Dourado, ele queria que fosse dispensado o Dourado. Não. Em relação ao... O Dourado com ele estava machucado, Zé. O Dourado com ele, ele queria, o Flamengo queria levar, ele liberou para ir para o Flamengo para terminar o tratamento no Flamengo. Por ele, com o D, não, pode levar. E o Inter firmou e não, não, não vai, vai ficar aqui. Em relação ao... O Dourado teve três jogos com ele, estava machucado. Em relação ao Rodrigo Moledo... Sejamos, Zé Aldo, sejamos justos. O Yuri Alberto está jogando e soube garantir essa posição porque o Galhardo machucou. Galhardo era o titular do Abel. Galhardo. Continuava jogando mal com o Abel. O Galhardo é um acerto, Magno. Eu estou falando que tem erro. O Yuri só jogou por conta do Galhardo ter machucado. Isso seria com qualquer técnico. O D, Abel, Cláudio Duarte ou Luiz Magno. Seria assim. Eu estou falando que tem erro e acerto. Não dá para só encontrar o erro ou só encontrar o acerto, porque senão fica distorcida a avaliação. Por exemplo, o Galhardo é um acerto do Cudê. Mas o Rodrigo Moledo é um imenso erro do Cudê. Claro, nós concordamos. A ideia de fazer com que jogadores sem a característica jogassem dentro de um jogo idealizado por ele foi um erro, claro. Bom, mas não dá para a gente ficar senão nós vamos ficar perdendo tempo com alguém que já não está mais aqui. Isso, obrigado. Eu só quero colocar aqui a minha entrada bem leve, bem light. Eu concordo contigo, acho que a gente tem que fazer um meio termo nisso. O Cudê tem participação, ele tem erros e essa campanha construída é uma somatória de pontos em que o Cudê também participou com os seus erros. O Abel tem muita virtude e para mim a remobilização ela é sem precedentes. agora eu só tenho uma questão que me paira aqui por que existe tanta raiva do Cudê? Olha, eu tenho que perguntar para quem tem raiva do Cudê. Mas tu toca, Cristiano Silva, Cristiano, tu toca nesse assunto sempre? Todo programa tu toca? Na época do Cudê Eu poderia te perguntar por que tem tanto amor pelo Cudê. Não vou fazer isso porque seria uma coisa meio rasteira e não é do nível do ganho do jogo. Agora eu vou te explicar o seguinte, eu não tenho raiva do Cudê, tu fez a pergunta e escuta agora a resposta. Claro. Eu não tenho raiva do Cudê eu não tenho ué, mas, ah bom, desculpa, eu não peguei o livro de regras do programa. Eu estou te perguntando por que? Meu coordenador tem livro de regras do programa aqui meu comandante. Calma. Não, então tu escuta a resposta se tu fez a pergunta. Fala, fala, então eu vou refazer a pergunta. Não, eu quero aquela pergunta, eu quero aquela pergunta da raiva. Vou fazer outra depois, fala. Eu não tenho raiva do Cudê, o Cudê ganhou o primeiro turno para o Inter, o Inter terminou líder do primeiro turno, saiu, foi embora, picou a mula líder, classificado na Copa do Brasil e na Libertadores, embora, alguns não queiram enxergar que o Inter estava no teto, dando no limbo, ia começar a cair de rendimento, mas, ele deixou, eu não posso ir contra os fatos, está ali, é líder. Só que eu acho que ele também foi superestimado, um cara que abandona o barco da maneira como abandonou, eu não acho legal e disse na época. É isso, eu não tenho raiva do Cudê, muito pelo contrário, acho que até que está muito bem no Celta. Deixa eu fazer uma outra pergunta então, tá? Agora, só para dar o gancho, assim como eu não tenho raiva do Abel que vocês taxaram como defasado. Eu não tenho, não tenho amor para o Cudê. tenho admiração pelo Abel. Eu também tenho. E por todos aqueles que são taxados e defasados que dão uma volta por cima. É, eu também tenho, tenho admiração e acho que... Eu também, é por isso que eu jamais uso o termo defasado. Agora ninguém usou o termo defasado. Tá bom. Não, eu não. Se alguém usou, que se acuse. Eu não. Eu desafio alguém a achar em algum momento eu usando o termo defasado. Que o começo do Abel foi horroroso, isso eu disse várias vezes, não tira uma vírgula. O começo foi pífio. Do mesmo jeito que o momento atual é extraordinário. Não, e eu também não nego, eu não acreditava no trabalho do Abel. Eu não quero engessar o problema, mas o Carlos quer fazer uma pergunta então para a gente evoluir. É só porque parece que o Kudê é sempre mencionado, sabe? É como se fosse assim uma coisa horrível que passou pelo Inter e eu não acho. Eu acho que é uma coisa... Dos melhores treinadores que passou por aqui. É, talvez muito... Muito teimoso. Talvez muito, muito teimoso e muito conceitual e muito, às vezes pouco prático, tá? Sim, às vezes pouco prático, cheio de problemas, mas com muitas virtudes também. Eu acho que essa coisa... Às vezes errando muito? Quando, por exemplo, colocava o polígrafo acima do... Eu fui primeiro a falar isso aqui no programa. Muito. Eu só acho... Colocando o polígrafo acima do campo para explicar o moledo na reserva? Eu só acho assim, que não houve uma transformação da água para o vinho para aquilo que o Inter está mostrando. Houve em termos de modelo de jogo, mas já havia uma construção. Não é só o que o Kudê escalava, não é só o musto. Houve indicações do Kudê que estão dando resposta e houve circunstâncias para que o Inter tivesse também construído a campanha. O Thiago Galhardo faz 15 dos 16 gols na era do Kudê. Não enxergar uma contribuição nisso... Ah, aí é cego. É, não. Tem uma contribuição. Aí é cego. Mas me dá uma indicação do Kudê que está dando resposta aí. O Moisés está dando resposta. O Lucas Ribeiro está dando resposta. O Lucas Ribeiro está dando resposta. O Abel Braga não pegava nem banco com o Kudê. O Moisés está dando resposta. A insistência no Patrick tido pela torcida como um jogador defenestrado no ano passado foi com o Kudê. O Guimarães, o Patrick já jogava bem com o Odair. E muitos detonavam o Patrick jogando bem quando a isso. Sim, se detonava o Patrick. A sequência e a moitação. O Moisés, acho que até era reserva com o Kudê. O Wendel era titular. Não, o Moisés começa o ano, depois o Moisés se machucou. Não, o Moisés o Wendel virou titular quando o Moisés machucou. Isso. E o Lucas Ribeiro, que o Kudê indicou, ele arquivou no Inter. Ele, a resposta que se tem é que não treinava bem, tá bom. Eu tenho que entender o treinador. Se não treinar bem, não tenho que botar. A única coisa... Se a Gabriel tava treinando um olhar melhor... Por isso que eu perguntei, sou contra esse lance, não tem livro de regra, acho que pode se falar, pode se debater, não tem problema nenhum. Eu só vejo o movimento de muitos torcedores, inclusive, como o Rio Grande do Sul virou, por exemplo, uma torcida organizada anti-Celta. Cada jogo do Celta que perde tem uma festa. Eu tô de sacanagem quando eu falo do Celta. Não, não, eu tô falando em geral. Quando ele começou também, o Rio Grande do Sul era uma torcida organizada a favor do Celta. Também. Ele começou ganhando, fazendo três, quatro vitórias. Porque não se acreditava no Abel. Se dizia o seguinte, ó, ó o treinador que o Inter perdeu. Eu acho que o Cudê é um treinador ainda que vai ter mais experiência pra entender que a prática ela tem que se sobrepor ao jogo em si. E negar a construção dele é uma coisa que a gente não pode fazer. Sim, o trabalho do Abel possivelmente seja melhor que o do Cudê. O Cudê fez um grande trabalho no Inter, um grande trabalho no Inter que em alguns momentos teve lances assim bizarramente esquisitos. Do mesmo jeito que o Abel faz um grande trabalho no Inter, mas que o seu início foi, pra usar o mesmo termo, bizarramente esquisito. Acho que pra se elogiar um não é preciso criticar o outro. É preciso dizer que os dois, o Inter não virou líder com o Abel. O Inter já era líder com o Cudê. É que na verdade, esse momento que o Abel tem agora de nove vitórias seguidas não teve com o Cudê. A comparação era com o Sampaoli, que tá roendo a corda e indo embora, vai pro Olimpíaco de Marseille como foi. Só que o Sampaoli ainda vai cumprir o contrato. O que o Cudê fez no Racing, cumpriu o contrato e depois veio com o Inter. Isso, e que não fez com o Inter, foi embora porque foi embora. Foi, e deslumbrou, entrou na Europa uma proposta melhor, é isso, a vida é assim. O que deixa muito claro que a bronca do Cudê era com a direção, porque no Racing ele viveu o mesmo momento e esperou o campeonato acabar. E só depois saiu de lá. Não, eu pensei que ele foi, tivesse ido pro Celta porque ele queria entrar na Europa. 12,58. Eu preciso encerrar o programa, a porta de entrada da discussão foi o Sampaoli saindo do Galo, deixando o Galo depois de tantos investimentos. O Maurício Prado, o Renato Maurício Prado faz uma crítica bem ilustrativa disso que nós estamos falando. Jorge Sampaoli é um caos ambulante, temperamento dificílimo e riquieto em exagero, troca o time a cada rodada e pra finalizar, adora o famoso jogo posicional que faz o jogador ocupar um espaço determinado e esperar que a bola chegue lá. Deus me livre vê-lo no Flamengo. O Renato Maurício Prado é torcedor do Flamengo. É, o problema do Sampaoli o maior pra mim é a instabilidade emocional, a inteligência emocional que ele não tem. Mas ele não é mau treinador. Vem aí, Guilherme Kepler, já está aqui para apresentar o correspondente Guaíba, depois tem o Boa Tarde Brasil com o Júlio Ribeiro e nós voltaremos amanhã às 11 da manhã no Ganhando Jogo analisando o Inter contra o Atlético no Paraná e todos os demais incidentes do esporte. Terminou o jogo, classificou o time do México. É pegar o Palmeiras. O Tigres. Tchau, gente. E aí